Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bom? Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de Artropo da Happy Hour. Hoje, como nos dias anteriores, teremos muitas palestras sensacionais. Não tenham dúvida disso. Bom, eu me chamo Thalissa Labato dos Passos. Sou mestranda da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Guilde. Eu encontro-me no mestrado, como eu acabei de falar. E eu trabalho com morfologia comparada de vez para as solitárias da família Vespa. O tema de hoje é alterações ambientais e efeitos nos imenópteros. Hoje, a gente contará com a presença de quatro palestrantes. Sendo a mestre Tairine Luani, o doutor Rodrigo Aranda, o doutor Felipe Viegas e a doutora Jamile Veiga. O tempo das palestras funciona da seguinte forma. São 25 minutos de palestra e cinco minutos depois dos 25 da palestra, a gente cede para as perguntas, no caso. Cada palestrante responde as perguntas que foram enviadas por ordem. Galera, só um aviso. Não esqueçam de seguir o Gé nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook e aqui no YouTube também. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E nas nossas páginas do Instagram e do Facebook, a gente sempre publica conteúdos de qualidade toda semana. Aqui na descrição do vídeo, a gente disponibiliza as redes sociais dos palestrantes. Pode ser Facebook ou Instagram. Até para quem tiver vontade de entrar em contato, né? Bom, o nosso primeiro palestrante é a Tairine Sardinha. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Entomologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela possui experiência na área de Zoologia com ênfase em insetos da ordem imenóptera, atuando nos seguintes temas. Diversidade de Vespas, a Puleata, Criadoria de Coleções Entomológicas, Biologia de Identificação e Morfologia Comparada de Grupos Recentes. Atualmente, encontra-se vinculada ao Laboratório de Biologia Comparada de Imenóptera da Universidade Federal do Paraná, desempenhando atividades técnicas relacionadas à atualização de informações científicas básicas, taxonomia e distribuição das abelhas nativas do Brasil. Seus interesses em pesquisas científicas envolvem biologia, ecologia, uso de inferências telogenéticas para compreender a evolução morfológica, morfologia funcional de glândulas exócrinas e insetos e utilização de técnicas novas e tradicionais de estudos anatômicos. Boa tarde, Tairine. Muito obrigada por aceitar o convite. Pode estar à vontade. Obrigada. Então, eu vou começar aqui. Todo mundo consegue ver, eu acredito. Então, boa tarde, pessoal. Como a Thalissa falou, me chamo Tairine e eu vou apresentar essa palestra. Fui convidada para falar para vocês quem são os Imenóptera. Então, minha palestra está intitulada como Abelhas, Formigas e Outras Vespas. Essa palestra vai estar estruturada em três principais tópicos. Vou falar sobre a sistemática, um pouquinho da morfologia do grupo. Vou dar uma ênfase um pouquinho maior na biologia, que eu acho que tem mais a ver com o tema central da palestra. E, por fim, vou finalizar perguntando ou listando características de por que estudar Imenóptera e por que Imenóptera é um grupo tão fascinante. Então, Imenóptera, do grego, ou Imenos, quer dizer, Memorália. Tairine, licença, o teu slide não está aparecendo ainda, só está aparecendo um que está carregando. Acho que tu pode cancelar o compartilhamento e tentar compartilhar novamente. Beleza. E agora não está aparecendo para compartilhar. Não está aparecendo, não. Não, seria muito problemático se eu saísse e entrasse novamente. Acho que não, se não estiver aparecendo para ti a opção de compartilhar. Não, não está aparecendo... Não, aparece como bloqueado. Então, eu vou trocar o computador. Será que eu posso? Pode. Se não for demorar muito. Pode sim. Está compartilhando, eu acho, agora. Está carregando. Ah, não, é... Tenta trocar, então, para ver se consegue compartilhar. Ou tenta sair e entrar novamente. Ou tenta sair e entrar novamente. Não, é... Não, é... Não, tá... Obrigado. 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 Gente, a Tairine está só tentando ajeitar, ela está tentando ligar um outro computador para ver se ela consegue fazer a transmissão, no caso, para ver se ela consegue compartilhar a apresentação, tá bom? Eu espero contar com a compreensão de todos. Obrigado. 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 Voltou. Voltou. Eu acho. Tomara que dê certo agora. Vou tentar aqui compartilhar. Agora tá aparecendo. Espera aí. Agora sim. Bom, Tairinho, pode começar. Tá ok? Tá tudo certinho já. Obrigada. Desculpa aí a confusão. Então, espero que nenhum entrevista volte a acontecer. Boa tarde de novo. Tairinho, vou falar sobre quem são os imenópera. O tema da minha palestra é abelhas, formigas e outras vestas. A palestra está estruturada em três principais tópicos. Primeiro, eu vou falar sobre a classificação, um pouco da morfologia do grupo. Mas eu vou dar uma principal ênfase na biologia, porque eu acredito que tem mais a ver com o tema central da palestra. E por fim, eu vou listar alguns motivos de porquê se estudar imenóptero. Então, imenóptera, do grego imen, ou imenos, quer dizer membrana e pterum, quer dizer asa. Então, asa membranosa, faz referência à asa desses insetos. Não somente uma asa membrana, são dois partes de asa em que o anterior é mais desenvolvido que o posterior. mas antes de falar da ordem como a gente conhece hoje, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente a 281 milhões de anos no permiano, né? Então, para saber o que que estava acontecendo na época em que menópteros primeiros e menópteros surgiram. Então, nessa época, os céus do permiano estavam sendo cruzados aí por diversos representantes de mega neuróticos, esse gênero pertencente à ordem odonata. Os nossos continentes estavam numa configuração muito diferente da atual, né? Que é um super continente ou pangeio. E também nesse período ocorrendo no final do permiano, a extinção pertriássica, que é considerada uma das maiores extinções para a fauna, tanto da vida aquática quanto terrestre. E em meio a essa confusão aí, surgiram os primeiros e menópteros. muito diferente dos que a gente conhece hoje. Os que a gente conhece hoje, eles ficaram mais diversificados no triássico. Então, como a gente conhece menópteros por grupos bastante distintos, morfologicamente, né? Que são as formigas, as abelhas e as vespas. Esses insetos, eles fazem parte de praticamente todos os dias dos humanos. ter uma íntima relação com os humanos, né? Justamente pelas vespas sociais que são bastante abundantes e faz com que essa relação surja e esses humanos acabam atribuindo diversos nomes comuns a esses insetos maribondo, cavalo do cão. E esses nomes, eles variam bastante de região pra região. Então, é uma ordem mega diversa, juntamente com o Lepidóptera, Dítera e Coleóptera. No mundo, tem cerca de 153 mil espécies descritas, mas acredita-se que um milhão de espécies não estão descritas. Esse número poderia superar a diversidade dos Dítera. São insetos holometábulos, ou desenvolvimento completo, entre aspas, né? Então, a feina põe um ovo, que emerge uma larva, que se desenvolve uma pulpa, e até emerge esse inseto adulto. O tamanho corporal dos menópteros é bastante, de um dos menores insetos conhecidos, com 0,11 milímetros, representantes da família Nymarid, até cerca de 10 centímetros, como indivíduos do gênero Pepsis, da família Pompírus. Existem diversas características associadas à imenóptera, que fizeram com que essa ordem se diversificasse ainda mais. Então, tem uma subdivisão tradicional entre sínfita e apócrita. Eu costumo não usar sínfita, porque não é um grupo monofilético. Apócrita, sim. Então, eu separo entre os não apócrita e os apócrita. Então, os não apócrita tem uma tagmose muito semelhante a qualquer inseto, cabeça, tórax e abdômen. Já os apócrita tem uma modificação, que foi o primeiro segmento do abdômen, ele se rendiu ao último segmento do tórax, e isso deu origem ao propósito. E a gente vê, lê, um inseto apócrita como cabeça, mesossoma e metossoma. O surgimento do propódio, né, esse estreitamento, esse estrangulamento, né, que gerou essa cinturinha das vespas, ele permitiu uma maior mobilidade nessa região posterior do corpo, e essa mobilidade ela foi modificada ainda mais, porque nos aculeata, que são outro grupo, né, que basicamente compreendem o que a gente conhece como abelha, a vespa e formiga, eles já tiveram uma outra modificação, que o ovipositor, ele é um ferrão, né, então esse ferrão, ele auxilia aí essas fêmeas para a defesa de suas colônias e também para fazer uma predação mais eficaz. Tá, mas como que eu posso diferenciar uma abelha, uma vespa e uma formiga? Lembrando que tem diversas características taxonômicas que possibilitam a distinção desses grupos, mas de uma maneira visual a gente pode separar as abelhas das vespas pelas cerdas. Então as abelhas, elas têm cerdas bastante plumosas e ramificadas, essa ramificação seria semelhante a um cabelo de ponta dupla, e as vespas, elas já têm essas cerdas simples. E como eu separaria, por exemplo, uma vespa de uma formiga, já que as formigas também têm cerdas? Uma característica bastante distinta das formigas é a presença desse nódulo aqui, né, que o primeiro segmento metassomal, ele é assim, modificado e é bastante notável, assim, a separação, quase que uma separação entre essas regiões do corpo. Tá, mas como eu falei para vocês, eu queria dar uma maior ênfase na biologia, porque a biologia de menóptero é bastante vasta, tem diversos comportamentos, e isso faz com que essa ordem seja tão diversificada hoje em dia. Então aqui eu trouxe dois quadrogramas, o primeiro reúne toda a ordem menóptera, esse quadrograma ele faz referência aos hábitos alimentares da larva, né, então a gente vê que a base de menóptero, ela é fitófaga, havendo uma transição aqui para uma dieta xilófaga, ou seja, se alimentam de madeira, e a grande maioria de menóptero é parasitônico. Aqui dou um zoom, né, nesse grupo aqui, né, que são os aculeata, ou seja, que tem essa modificação do aparelho, do opositor em ferrão. Então esse zoom aqui, a gente traz para cá, e a gente vê que não existem só parasitóides dentro de aculeata, mas também existem os predadores e outros fitófagos, no caso aqui, os polinívoros, como as abetas. Então acompanhando essas transições, eu peguei essa árvore e trouxe para cá para a gente ver detalhadamente o que aconteceu dentro de menóptero. Então aqui na base, mais especificamente na, vou falar sobre a superfamília Tentraginóidea, os ovos, eles são inseridos no tecido vegetal. Então essa vez, ela insere esses ovos em folhas, sobre as folhas, ou em caules, e daí emergem larvas, que tem uma biologia muito parecida com as larvas de Lepidoptera. Então, quando eclode essa larva do ovo, ela começa a comer vorazmente as plantas, certo? E quando termina essa fase alimentar, elas descem das plantas, ou elas simplesmente caem no solo, cavam uma cavidade e empulpam lá até emergir o adulto. Então essas larvas, você é comum, principalmente no sul do Brasil, vê esse amontoado de larvas caminhando, assim, juntas. Isso porque elas têm comportamento que podem ser solitárias, ou gregárias, e elas são geralmente da mesma fêmea, geralmente quase da mesma idade, né? E elas caminham, assim, em busca de uma fonte alimentar. Já as vespas xilófagas, né? Elas são vespas que se alimentam, em teoria, de madeira. Então a fêmea, ela inocula na madeira um fungo simbiótico que ela carrega em bolsas abdominais, e as enzimas secretadas por esse fungo faz com que a madeira seja digerível para essas vespas. Então, é... Existe uma certa discussão se essas vespas se alimentam de fato só da madeira ou se alimentam também do próprio fungo, né? Não se tem ainda um consenso, mas basicamente isso está relacionado a esses organismos xilófagos. Então aqui na América do Sul a gente tem uma espécie invasora, que é a Sirix noctilio, popularmente conhecida como a vespas da madeira, que ela faz essas galerias, né? Essas madeiras e isso diminui o valor comercial delas. Então, tanto pela galeria quanto pela própria inoculação do fungo que faz a madeira ficar um pouco azulada. E isso é prejudicial justamente para os produtores de madeira. Mas a grande maioria, como eu falei de Menoptera é parasitoide. Então, o que são esses parasitoides? Diferente dos fitófagos que põe os ovos nas folhas e dos xilófagos que põe na madeira, os parasitoides colocam esses ovos em outros artrópodes. Geralmente as formas mais jovens de artrópodes. E eles levam esse hospedeiro à morte, certo? Então, existe uma primeira divisão dos tipos de parasitoidismo. o primeiro são os ideobiontes e eles matam e paralisam o desenvolvimento do hospedeiro. Então, essa vespa chega aqui e está aqui esse hospedeiro ela ferrou a ele ele fica lá paralisado e essa larva vai se alimentando dos produtos dos tecidos internos desse animal. Já os senobiontes o hospedeiro, ele continua suas atividades. A larva está aqui e inicialmente ela faz uma pequena perfuração e vai sugando a hemolinfa desse artrópode. Ao final da sua fase alimentar quando ela já está um pouco mais ativa ela entra no corpo do hospedeiro, se alimenta de todos os tecidos internos deixando geralmente só o exoesqueleto aí mesmo ela já pode empulpar e sair o adulto. Quanto à postura do ovo no local da oviposição podem ser considerados ectoparasitoides ou endoparasitã. Então, os ectoparasitoides colocam os ovos sobre o hospedeiro e os endoparasitoides dentro do hospedeiro. Então, aqui eu trouxe uma ilustração que ilustraria um endoparasitoidismo. Então, está aqui a vespa ela coloca esses ovos dentro desse hospedeiro desenvolve essa larva consome os tecidos e emerge o indivíduo adulto. Mas, em menóptera assim como também pode acontecer em coleóptera em dictera e até mesmo em fungos existe o chamado hiperparasitivo. Então, esse parasitoide primário coloca os ovos nesse hospedeiro primário e, posteriormente, vem um outro hospedeiro um outro parasitoide, perdão, que coloca esses ovos dentro desse bicho já parasitado. Então, ele sai creando que está tudo bem está tudo certo, mas, posteriormente ele também vem a óbito. Então, isso é um comportamento bastante interessante mas, pouquíssimo ainda estudado dentro de menóptera até porque você teria que criar esses indivíduos e geralmente são indivíduos minúsculos e isso dificulta um pouco o conhecimento dessa biologia. e, como eu falei do zoom que a gente dá nos aculeata que tem uma diversificação muito grande tanto em número de espécies quanto nos hábitos eles reúnem aí todos os hábitos alimentares de menóptera e, diferente dos fitófagos que põem folhas, dos xilófagos que põem madeira, dos parasitoides que põem em outros artrópodes os predadores paralisam esse hospedeiro e levam ele para um local protegido que esse local protegido pode ser um tipo de ninho e oferece uma ou mais, geralmente mais, presas para a alimentação dessa larva então, como a gente observa aqui nessa foto é um ninho que está repleto de larvas que vão servir de alimento para uma larva de vespa e também como eu falei existem os polinívoros a polinivoria ela surgiu várias vezes dentro de aculeata né então você pode encontrar em formícide em véspede e crabrônide e nas abetas então são os insetos são os imenópteros que aprovisionam o seu saprole com pólen e néctar e não com outros artrócolos então são o grupo vegetariano assim em menóptero né então é é representado em geral por todas as abelhas né algumas abelhas não necessariamente porque elas podem se alimentar de fluidos de carcaças mas algumas vespas e algumas formigas e como eu falei o hábito predador ele ele gerou algumas modificações no comportamento de menóptera e um deles é a construção do ninho então existe uma grande diversidade de nidificação em menóptera pode fazer ninhos de barro pode fazer ninhos com material vegetal com folhas com pétalas de flores e em casos extremos podem até juntar toda uma colônia e criar um ninho de formigas vivas né então essas arquiteturas dos ninhos são colossais aqui pra vocês terem uma ideia comparando com o tamanho de um humano esse aqui é um ninho de formiga aqui um ninho de vespa e aqui um ninho de abelhas isso faz com que esses indivíduos sejam tão abundantes e tão perceptíveis aos humanos né então o comportamento do ninho como eu falei ele favoreceu o surgimento do hábito social que é uma outra característica muito notável em menóptera embora a maioria dos menópteros seja solitário isso também inclui as abelhas em que 80% das abelhas são solitárias então como funciona um organismo solitário a fêmea ela constrói seu próprio ninho e fornece alimentos para sua prole e depois ela deixa esse ninho ela morre antes que essa prole chegue a fase adulta já os organismos sociais existem diversas subdivisões associadas a esses grupos mas o ápice da socialidade né que seriam os organismos eussociais ele só ocorre dependendo de três características a primeira a divisão do trabalho reprodutivo o cuidado cooperativo com a prole e a sobreposição de gerações a eussocialidade ela surgiu diversas vezes em menoptera mas somente as formigas constituem um grupo que é inteiramente eussocial mas existem outros organismos que se beneficiam desse comportamento social que são um exemplo são os cleptoparasitas então esses cleptoparasitas eles nada mais são do que ladrões de recursos que uma colônia pode produzir então geralmente eles têm ovos muito pequenos eles ficam escondidos os ovos ficam escondidos entre as provisões ou nas paredes dessa célula de cria aqui eu trouxe dois exemplos pra vocês o primeiro é uma abelha cleptoparasita e aqui uma vespa cleptoparasita o outro tipo de organismo que se beneficia dessa sociedade né desses recursos são os parasitas sociais eles parasitam a sociedade então eles imitam quimicamente a colônia hospedeira então no caso é a maioria grande parte da da comunicação das formigas é mediada por feromônios então eles imitam quimicamente essa colônia hospedeira e utilizam a mão de obra para produzir reprodutores geralmente esses parasitas sociais eles são muito menores do que do que a do que os indivíduos da colônia hospedeira como a gente vê aqui nessa foto esse seria indivíduo da colônia hospedeira e esse seria o parasita social ele tem um integumento mais liso né e são bem menores e eles utilizam apenas para produzir reprodutores tá e espero que depois desse breve e rápido fala sobre características biológicas e um pouco da morfologia de menópera eu tenha conseguido convencer com a vocês de como essa ordem é muito bacana é mas por que menópera qualquer inseto tem todo o direito de viver de se diversificar assim como qualquer outro animal não sei menópera mas como no meu objeto de estudo aqui vou listar outras características que fazem com que seja mais notável ainda as contribuições que essa ordem dá pra gente então as formigas por exemplo são bastante úteis na ciclagem de nutrientes polinização dispersão de sementes são predadores de artrópole de solo e também tem um podem causar danos né a monocultivos como por exemplo as formigas cortadeiras de folha e isso pode de alguma forma atrapalhar a produção dos cultivos né estão intimamente ligado com os humanos as abelhas são provavelmente o organismo mais importante do mundo né se não com certeza um dos mais importantes desempenham a polinização que acredito que todos devem saber principalmente hoje em dia que tem se falado bastante sobre a proteção das abelhas os humanos se beneficiam de todos os produtos das abelhas de própolis cera mel esses organismos estão em extinção tanto por mudanças climáticas quanto pela pela utilização exacerbada de agrotóxicos que leva esses organismos a morte e por fim as vespas que são que foram e são meu grupo de estudo durante minha carreira acadêmica e eu trouxe aqui esse artigo que é até recente né 2018 que é porque nós amamos as abelhas e odiamos as vespas é um trabalho muito interessante porque as vespas a gente sabe que elas existem mas os memes todas as notícias sempre levam pro lado negativo desse inseto na verdade não é assim mas nesse trabalho eles analisaram respostas de 750 pessoas dizendo o que que vem à sua cabeça quando você pensa em abelhas ah pensa em mel bonita flor colorida delicada e quando você pensa em vespas ferrão suja barulho todas as respostas negativas estavam associadas às vespas e não às abelhas não só isso nesse trabalho eles também analisaram os trabalhos científicos desenvolvidos entre esses dois grupos e o número era muito discrepante então não só o público a comunidade comum entre muitas aspas não tem aversão às vespas mas também alguns cientistas evitam trabalhar né com esses organismos em deprimento de abelhas ou formigas mas as vespas são muito importantes para o controle biológico de diversas culturas são visitantes florais são polinizadores e claro né a ferroada é uma característica que afasta um pouco né mas é só é uma defesa e é só uma das coisas que ela pode fazer de ruim ninguém é perfeito né mas é um organismo tão importante quanto todos os outros e tem sua função ecossistema já bastante conhecida então é isso espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que são os imunoptera para vocês agradeço ao Gea e agradeço em especial a Cláudia e a Thalita pela atenção comigo e agradeço ao Alex por disponibilizar essas imagens de grande qualidade para apresentação dos científicos e aqui são os meus contatos para quem queira falar comigo e é isso muito obrigada Obrigada Tairine que palestra sensacional sou bem suspeita porque eu também sou apaixonada pelo grupo que eu trabalho mas o que tu falou é muito real assim tipo das pessoas amarem tanto as abelhas e odiar tanto as vespas e a sociedade ainda cria diversas feitas né em cima das vespas coitadas acabam saindo matando os bichos por aí aleatoriamente assim né como aquela feita lá da vespa assassina exatamente o pessoal comentou que ninguém está seguro olha teve um comentário aqui da Carol Souza ela falou artigos recentes demonstram que provavelmente menóptero é a ordem mais diversa principalmente pela contribuição dos parasitoides passando até coleóptero ela vai botar a pergunta exatamente pode parar aqui a pergunta dela você acha que a compreensão da real diversidade de menóptera ainda está distante de ser conhecida seria talvez pela falta de taxonomistas então é eu acredito que sim está distante de ser conhecida conhecida mas não só de menóptera mas de todos os insetos em geral né e eu acredito que pelo que eu pelo que eu observo vindo de um programa de entomologia a gente foca muito nas ordens mega diversas e dentro das ordens mega diversas muitos já trabalham com praticamente a mesma família explorando muitas coisas da mesma família e os parasitoides eles são difíceis de ser estudados então eu tenho um amigo que estuda parasitoides e para ele conseguir terminar o doutorado ele teve que se dedicar muito no campo para conseguir os indivíduos então é uma coisa de você passar uma campanha inteira e conseguir sei lá um ou nenhum bicho então é muito difícil trabalhar com esses organismos quando você trabalha sempre tem um milhão de espécies novos mas sim acredito que talvez poderia não só a falta de taxonomismo né porque isso é uma realidade que a gente vive mas também direcionar a esses estudos esses estudos taxonômicos a esses organismos que são geralmente deixados de lado né sim aí a Carol te parabenizou pela palestra excelente concordo eu também adorei a Cláudia falou que tu arrasou era só um suspense por isso eu sumi no início é normal gente acontecer esses esses problemas bom por enquanto não tem mais nenhuma pergunta mas se enviarem alguma pergunta no decorrer das demais palestras para vocês volta depois no final e aí você responde tá bom tranquilo muito obrigada Tairine mais uma vez atenção Bom gente o próximo palestrante é o Rodrigo Aranda o Rodrigo ele é biólogo licenciado mestre em entomologia e conservação da biodiversidade pela Universidade Federal de da Grande Doçadas doutor em ecologia e conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi pesquisador na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no campus de aqui da da UANA como bolsista de desenvolvimento científico regional atua como professor permanente junto ao programa de pós-graduação em biologia animal da UFMS desde 2015 ingressou na Universidade Federal do Mato Grosso no campus de Rondonópolis em 2017 atualmente é professor adjunto e coordenador de graduação do curso de ciências biológicas bacharelado na Universidade Federal de Rondonópolis no Mato Grosso trabalha principalmente com ecologia e biologia de menoptera com ênfase em vespoida e apoida tem interesse em biodiversidade de insetos no Cerrado e Pantanal busca compreender os efeitos da heterogeneidade ambiental na distribuição das espécies atua como consultor da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul Bom gente, agora vocês fiquem com a palestra do Dr. Rodrigo Aranda Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Pode ficar à vontade Boa tarde a todos Eu que agradeço, na verdade, pelo convite de fazer parte dessa tarde para conversar um pouquinho sobre menoptera A Tairine facilitou muito minha vida já com essa apresentação dela muito do que a gente vai ver um pouquinho agora nessa minha fala vão estar embasados nos conhecimentos prévios que ela apresentou Então, obrigado por esse trabalho excelente que você fez A minha apresentação tem esse título do Planalto Central à Planície do Pantanal Como as Vespas Respondem às Variações Ambientais Eu vou trazer um pouco dos resultados que eu obtive ao longo do meu doutorado e do trabalho de pós-doutorado que eu realizei na UFMS Então, eu fiz o mestrado na Grande Dourados Trabalhei com um grupo de Vespas Parasitoides e no doutorado eu parti continuando com as Vespas Parasitoides com os Montilídeos Abordei também alguns outros grupos para tentar compreender essa interação entre hospedeiro e parasitoide Então, eu vou falar um pouco do Planalto Central, do Cerrado e depois a gente desce para o Pantanal já que é uma área de interface ali entre as duas regiões Então, essa foto ilustra aqui na Chapada dos Guimarães o começo do Pantanal, saindo do Cerrado e entrando no Pantanal Então, como já foi comentado na palestra anterior os imenópteros compreendem Vespas, abelhas e formigas e dentro das Vespas a maior parte são parasitoides realmente Esse grupo, então, imenóptero de uma forma geral ele é extremamente sensível e tem boa resposta em relação a diversas alterações seja em relação a fragmentação, alteração de hábitas seja essas alterações naturais ou antrópicas causadas pelo homem Então, o fato de um grupo extremamente amplo com uma biologia totalmente diversificada, como nós acabamos de ver a gente acaba tendo respostas diferentes em relação a essa heterogeneidade espacial O que seria essa heterogeneidade espacial? É a variação do espaço que nós temos em relação principalmente à composição da vegetação quando a gente usa um parâmetro de estrutura de hábitas para assim dizer Então, a gente pode analisar essa questão da heterogeneidade espacial em diversas escalas Nós podemos usar a escala de paisagem como mostra aqui em uma imagem do Google Earth para vocês A gente pode ter diversas formas de fragmentos diversos tamanhos de fragmentos com conectividades diferentes Então, todas essas interações ecológicas assim dizendo como capacidade de dispersão da espécie se ela depende de áreas maiores, menores ela pode ter uma escala é uma resposta de uma escala mais ampla seria a escala de paisagem ou nós poderíamos analisar também essa variação da heterogeneidade em uma escala mais local Então, olhando dentro de um único fragmento como pegando um pedacinho aqui da maca a gente pode ter então a própria variação dessa estrutura da vegetação em uma pequena área e também apresentar influência no padrão de distribuição dessas espécies Então assim, em uma mesma região de mata eu posso ter dois cenários diferentes como eu ilustro aqui um cenário um e um cenário dois um cenário um pouco mais fechado com árvores maiores uma cobertura de docel maior e próximo a essa área tem um cenário totalmente diferente uma área mais aberta um docel mais baixo então essas variações da composição da vegetação pode influenciar diretamente na escolha do hábito devido àquelas questões biológicas que foram apresentadas anteriormente Então, como os imenóptras respondem a essa variação e como uma coisa influencia na outra tem um papel fundamental para a gente compreender então processos ecológicos como foi bem dito anteriormente devido às funções de ecossistemas né de polinização predação o próprio parasitoidismo então nós temos um complexo sistema para tentar explicar quando a gente trabalha com um grupo bem amplo como no caso dos imenóptras que tem diversos fatores que acabam influenciando essas questões de distribuição espacial das espécies e dentro de ecologia nós temos várias hipóteses né que tentam explicar esse padrão de distribuição espacial dos animais e uma delas é a hipótese da heterogeneidade então a hipótese da heterogeneidade para insetos de uma forma geral a gente tem padrões muito diversos alguns grupos respondem positivamente para áreas mais heterogêneas alguns grupos respondem negativamente para áreas mais heterogêneas e dentro de menótra isso é um padrão que não é muito bem definido devido a todas as características específicas de cada uma das famílias e tudo mais então dentro de vespas abelhas e formigas cada um deles tem um padrão de comportamento em resposta dessas variações até mesmo dentro do grupo pode ter respostas diferentes então por exemplo abelhas provavelmente a gente vai ver uma palestra daqui a pouco sobre elas dependendo do grupo tem uma resposta dependendo da capacidade de voo em formigas dependendo do grupo também pode ter uma resposta diferente e em vespas não seriam diferentes esses processos porque a gente tem um grupo quando fala de vespas mais de 40 famílias aí dentro dessa caixinha né então devido a esse cenário que nós temos eles são bons preditores para a gente conseguir caracterizar algumas condições de qualidade de ar e respondem ativamente a questão de variações ambientais eles têm respostas rápidas são utilizados muitas vezes como indicadores de alterações né então é para a gente começar a discutir um pouquinho essa questão das variações ambientais e como os imenóptras respondem a gente tem que voltar e falar um pouquinho do Cerrado todo mundo acho que conhece o Cerrado vou ficar aqui rezando um terço sobre ele mas é o segundo maior domínio do Brasil mais de 2 milhões de quilômetros quadrados hoje restam menos de 20% desse total né devido a a ocupação de solo e nós temos diversas fitofisionomias dentro dessa região que varia desde uma área mais aberta como essa foto aí que é um cerrado de Mato Grosso do Sul que lembra uma savana africana até regiões mais fechadas de Cerrado Alto conhecido como Cerradão que a gente tem uma uma formação mais típica de floresta então a gente tem toda essa variação dentro do Cerrado e a gente não conseguia compreender ainda para o grupo principalmente por ser uma área de hotspot né um cenário de alta diversidade e um elevado número de espécies endêmicas a gente tinha poucas informações tinha não ainda tem poucas informações sobre as espécies do Cerrado de uma forma geral alguns grupos específicos de Menoptera nós temos um pouco mais de conhecimento como formigas vespas as vespas verdadeiras como véspede alguns grupos de abelhas como as abelhas sociais mas de forma geral é pra Menoptera principalmente as vespas que englobam todo esse cenário de vespas parasitoides o cenário é bem é desastroso digamos assim que nós não conhecemos quase nada então foi isso que eu tentei responder ao longo do meu doutorado né um dos capítulos propostos que eu vou apresentar brevemente os resultados aqui é o padrão de distribuição espaço temporal de Menoptera em fragmentos de savana em relação então esses padrões de heterogeneidade espacial ao todo eu coletei mais de quatro mil e trezentos indivíduos pertencentes ali a quatrocentos e oitenta e nove morso morso espécies não cheguei morfotipar todo mundo vocês podem imaginar o trabalho que deu para identificar todas as espécies coletadas e estavam distribuídas em trinta e oito famílias e nove superfamílias então a maior parte daquelas vespas parasitoides que foram apresentadas no início foram contempladas aqui nessa nesse levantamento de dados e com estimativa que entre os fragmentos analisados foram quatro fragmentos na cidade de Campo Grande então fragmentos urbanos a gente tivesse ali em torno de 655 espécies eu cheguei a mostrar basicamente setenta e cinco por cento da fauna poderia continuar coletando seja espacialmente ou temporalmente que eu iria encontrar mais espécies e o interessante é que nós encontramos alguns dados que mostram que o tamanho do fragmento então ele influencia na riqueza das espécies então aqui eu tenho os nomes dos fragmentos eu tenho dois fragmentos grandes dois fragmentos pequenos então fragmento maior eu tenho maior número de espécies mas a abundância não foi significativa e a composição das espécies ao longo do tempo variou bastante aqui eu mostro alguns dados sintetizados em superfamílias para facilitar a compreensão então aqui nós temos por exemplo dois cenários a gente está acostumado a compreender que insetos respondem a precipitação e temperatura né chuva e calor aparece muito inseto mas não é o que nós vemos por exemplo a equineumônica a equineumonoide uma superfamília que engloba duas famílias de vespas parasitoides a gente tem no pico da seca aqui na região centro-oeste em setembro a maior abundância dessa superfamília e quando comparamos com o vespoide as vespas verdadeiras que nós estamos acostumados com o globo vespe de mutílio formície no caso não trabalhei com formigas nesse trabalho aqui a gente tem então um padrão que diminui a abundância e vai aumentando ao longo do tempo conforme chega próximo da estação chuvosa a mesma coisa para diversos outros grupos né de vespas parasitoides então cenários onde no período seco eu tenho uma abundância dessas ocorrências no caso aqui de crisidóide em calcidóide perdão em crisidóide eu tenho uma diminuição então isso mostra que diversas subfamílias elas respondem diferentemente esse cenário temporal em relação a essa disponibilidade de recursos que são encontrados né nos ambientes e como tentar compreender esse cenário de distribuição espacial dentro de fragmentos sabendo que tamanho é uma coisa que importa para a riqueza das espécies e a composição da vegetação que estavam dentro desse fragmento então como eu tinha fragmento grande fragmento pequeno eu poderia ter alterações internas nesse fragmento então quando eu comparei tamanhos dos fragmentos e também as estações do ano eu vejo uma certa tendência de então ter dados que mostram que a sazonalidade o tamanho e a urbanização são fatores extremamente importantes que afetam a composição dessa comunidade de imenóptero dentro dos fragmentos se a gente for pensar em planejamento de conservação em áreas urbanas é interessante eu ter áreas de diversos tamanhos pensar na questão de conectividade entre essas áreas então isso serve como embasamento para políticas públicas de planejamento sabendo que imenóptero é um grupo que acaba respondendo respondendo a variações ambientais e refletem muitas outras questões devido às interações com plantas com hospedeiros então a gente tem ele como grupo guarda-chuva para conseguir indicar alguns parâmetros ecológicos e analisando como se deu essa distribuição esse gráfico parece um pouco confuso são todas as famílias que eu coletei e os principais fatores ambientais que foram mensurados a gente tem dois grandes grupos respondendo de duas formas o primeiro responde principalmente a número de arbustos e número da cobertura da serrapilheira que foram principalmente os imenópteros parasitoides sejam de larvas pulpas ou parasitoides de ovos então esses grupos são totalmente associados a essa composição de serrapilheira e arbusto que vai providenciar então o que? acesso aos seus hospedeiros né? lagartas ou então larvas e ovos de outros insetos para terminar o seu desenvolvimento enquanto isso temos outros grupos que estão relacionados principalmente com uma estrutura mais de verticalização dentro desses cenários dos fragmentos como por exemplo o número de árvores a altura das árvores e também a cobertura do docelo então famílias com um aspecto mais diversificado dentro da sua biologia ou então com uma gama mais ampla de hospedeiros e hábitos alimentares responderam melhor nesse cenário de estratificação dentro dos fragmentos então a gente começa a compreender como se dá esse padrão de distribuição das espécies em uma escala local lembrando que a gente pode ter uma escala de paisagem mais ampla ou então em uma escala mais reduzida dentro por exemplo das respostas em um mesmo fragmento daí trazendo um outro capítulo que começa a explorar um pouquinho mais essa relação entre hospedeiro e parasitoide foi o grupo que eu venho trabalhando há um pouco mais tempo que são os imotíveis uma vez para parasitoide então condensando as informações apenas dos hospedeiros e dos parasitoides para compreender como então essa heterogeneidade ambiental influencia nessa relação é um grupo de parasitoide que ataca outros imenopteras principalmente principalmente abelhas e vespas né comia vespas e algumas outras famílias como crabroni e esfécides então o que eu encontrei encontrei ali cerca de 1.078 indivíduos sendo 783 deles de hospedeiros 123 espécies né dentro de da distribuição desses hospedeiros pertencente então há 13 famílias 13 subfamílias e 4 famílias em relação aos mutílides entre 300 indivíduos distribuídos em 42 espécies vale ressaltar que para mutílides são aproximadamente 3.000 espécies descritas e conhecidas com estimativa que haja 5.000 espécies e a gente conhece apenas 2 a 3% dos seus hospedeiros então a gente não tem informação nenhuma da biologia do grupo quando eu encontro uma espécie de mutílides algumas vezes os alunos estão perto perguntam que espécie é essa professora eu falo explico a historinha conto a história quem é que ela ataca quem ela usa como hospedeiro eu falo não sei nós não temos informação básica do grupo então o trabalho começou a direcionar para a gente começar a focar quais seriam os possíveis hospedeiros desse grupo levando em consideração as características do ambiente então esse gráfico ele reduz em 3 variáveis a variável de heterogeneidade espacial então aqui no eixo inferior né o PCA da heterogeneidade aqui eu tenho os valores do hospedeiro e a coloração em relação a variação da família mutílides propriamente dica então eu consigo observar o efeito da heterogeneidade nessa relação de hospedeiro parasitóide mostrando que em áreas extremas onde eu tenho alta variação da complexidade estrutural mas baixa relação dos hospedeiros eu não vou ter quase os mutílides presentes em relações eu tenho elevada complexidade estrutural uma grande gama de hospedeiros eu vou ter então a maior riqueza e composição da espécie de uma forma diversificada de mutílides e interessante que eu tenho uma região aqui meio intermediária que foi principalmente devido a presença de algumas vespas e algumas abelhas algumas é cabrões de espécie que estão dentro do grupo de apoia que é mais próximo das abelhas mas tem cara de espinhas elas procuram então áreas de exposição de solo dentro da vegetação então algumas manchas dentro da do fragmento de áreas mais expostas favorecem a ocupação dessas espécies que necessariamente utilizam um solo exposto exposto para colocar as suas larvas e construir seus ninhos lembrando que a maior parte das espécies são solitárias então diante desses resultados eu começo a ter noção de onde buscar a possibilidade de achar relação hospedeiro parasitoide então facilita também na obtenção desses registros né de ocorrência de parasitismo dentro do grupo tá ok então aqui fica mais claro essas relações também associando as diversas famílias né de hospedeiros e de multíduos a gente vê que existe uma certa predição de que crabrones de espécies estão relacionados então com essas variáveis de estruturação de subbosque onde elas vão buscar então suas presas né outros insetos geralmente e também locais de nidificação ok e daí falando um pouquinho do Pantanal então a gente viu essa questão dos efeitos antrópicos digamos assim do tamanho do fragmento já que a gente mudou a estrutura do hábitat né fez com que uma área contínua se tornasse fragmentada isolou tal é nós temos também algumas alterações naturais então a a resposta pra pra imenóptero dentro do Pantanal pode estar associada a fatores naturais como por exemplo o pulso de inundação Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis do das regiões neotropicais e o cenário pra imenóptero dentro de Pantanal é um pouquinho pior do que do Cerrado nós não tínhamos basicamente nada sobre informação de imenóptero exceto alguns pontos de coleta na região do Mato Grosso do Sul em algumas áreas de Mato Grosso sobre formigas especificamente e da família Véspede e alguns relatos de abelha principalmente como visitantes florais fora isso nós não tínhamos nenhuma noção do que que a gente poderia encontrar dentro do Pantanal então o meu pós-doutorado foi desenvolvido na UFMS foi financiado pelo CNPq pela Fundect tem esse título enorme que veio pulso de inundação que eu abrevei abelhas e vespas do Pantanal nessa parte de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as vespas principalmente já que as abelhas serão abordadas por uma outra palestra então é dentro de desse grupo de menóptero eu reduzi a minha amostragem fiquei com as vespas verdadeiras né a grande família Vespóide que complementa 10 famílias dependendo da da classificação que você usa atualmente já não tá mais nesse formato o Vespóide foi subdividido e a poide que compreende as abelhas verdadeiras cabrone de espécies que estão essas vespinhas aqui para ilustrar o grupo que eu estou falando então é os resultados estão publicados em relação a esse perfil de inundação dentro do Pantanal como a comunidade de vespas e abelhas respondem esse padrão de inundação porque eu falo padrão de inundação porque o Pantanal quando a gente pensa em Pantanal a maior parte das pessoas imagina uma grande área alagada como se fosse um verdadeiro panto só que na verdade o Pantanal ele tem ciclos históricos de inundação diferenciados ao longo da sua área total como vocês podem ver aqui nesse mapa as cores mais claras indicam uma intensidade e duração das cheias curta e conforme vai aumentando a cor aqui a cor vai ficando mais forte ou aumenta a duração e o período de inundação então nas áreas mais elevadas no Pantanal eu tenho uma duração da cheia muito curta às vezes uma duas semanas dependendo de onde eu estou aqui dentro da planície em algumas áreas aqui nas áreas mais escuras próximo a calha do rio Paraguai eu tenho duração de cheia ali de três quatro cinco meses às vezes com mais de um dois metros de água ao longo da planície então esse cenário histórico né de cheia e seca cheia e seca ao longo do tempo evolutivo pode ter selecionado então a presença das espécies foi essa a pergunta que eu queria saber se era a variação no curso de inundação do Pantanal influenciava então na composição de vespas e abelhas então os resultados eu tive mais de três mil trezentos e quarenta indivíduos coletados pertencente ali a trezentas e setenta e sete espécies em oito famílias então não foram todas as famílias de vespoide que foram coletadas e tem ali uma estimativa entre quinhentos e trinta a seiscentos e trinta espécies podem ser registradas no Pantanal mais ou menos setenta por cento foi amostrado mas provavelmente tem muito mais bicho do que isso devido a experiência em campo e observando que não conseguia pegar todos eles e as armadilhas não acabaram coletando e algumas análises pontuais mostram que a diversidade é bem alta então resumidamente excluindo ápide que são as abelhas outros grupos podem ser classificados como vespas nós vemos aqui a riqueza de espécies dos grupos então grupos com uma riqueza extremamente elevada como por exemplo mutíde aquela família de vespa parasitóide que eu falei no segundo capítulo do meu doutorado que não esperavam um número tão elevado assim de mutíde para a área temos aqui alguns outros grupos como vespe também com elevado número de espécies aqui a abundância de cada um e a estimativa de espécies que eu poderia encontrar na área então alguns grupos são muito bem representados com um número grande de famílias enquanto que outros grupos tem uma baixa representatividade como por exemplo coliíde que foram apenas cinco espécies coletadas e estimativa seis então basicamente ficou muito estável a distribuição do grupo a gente vai explorar um pouquinho isso aqui mais para frente então como a comunidade respondeu de uma forma geral esse gráfico aqui eu separei os os níveis de intensidade e duração a gente vê que o pulso de inundação mais extremo da seca para cheia os dois extremos principalmente eles são bem diferentes então a gente começa a imaginar lógico uma área onde eu tenho um período de inundação mais longo por muito mais tempo e uma intensidade de água maior vai selecionar serve como um filtro biológico para que algumas espécies apenas ocorram lá as espécies principalmente que dependem de unificação no solo muitas das vespas solitárias tem esse perfil de fazer seu ninho no solo ou então em madeira caída em decomposição vão responder esse pulso de inundação ou então em relação ao hospedeiro já se ele for parasitoide que algumas dessas famílias são vespas parasitoides então olhando individualmente cada uma das famílias por exemplo esfécide teve pouca variação não respondeu muito ao pulso de inundação porque são bichos que fazem ninho então um extrato arbóreo ele depende simplesmente de pegar o barro construir o seu ninho em algum local protegido então o pulso de inundação não é um fator que vai influenciar necessariamente a estratégia de unificação e acesso a recursos alimentar para ele alguns grupos de crabrônides são essas vespinhas aqui embaixo já responderam um pouco melhor porque algumas subfamílias tem o hábito de fazer ninhos no solo então o pulso de inundação é um fator importante nas áreas mais secas nas áreas mais elevadas do Guantanal nas suas bordas é um local mais favorável ao longo do tempo para que essas espécies consigam estabelecer e consigam ter então as ocupações do espaço garantida evitando a estratégia da cheia com colocação no ninho de alguma cera vedando que vai ficar com um período curto de tempo alagado então algumas estratégias biológicas podem ser adotadas para conseguir escapar dessa cheia e tem dois grupos que eu esperava que fosse ser bem diferente entre as áreas os pompíridis caça-aranhas e a mutíride que são vespa-parasitoides de outros imenóptras que por depender pompíridis basicamente de aranhas apesar de alguns atacarem outros predarem outros grupos e mutíridis principalmente por atacar e predar a maior parte de imenóptras que fazem nenhum solo eu esperava que tivesse realmente essa diferença mas daí analisando os dados discutindo a gente vê que pompíridis talvez não sirva como um bom modelo porque já existe um padrão de seleção o filtro ambiental é a própria cheia e tendo que as aranhas no Pantanal tem vários trabalhos desenvolvidos que mostram se elas fazem imigração horizontal na época das cheias elas sobem da Serra Pileira para o extrato mais alto da vegetação então isso não acaba influenciando muito na composição das espécies talvez de hospedeiros ao longo do Pantanal como um todo a pada cheia é o seu hospedeiro você também consegue se adequar a essa variação de hospedeiro pensando que são parasitóides e dependem dos hospedeiros para sobreviver a mesma coisa para a multida algumas espécies de vespas ou iabelas estão acostumadas com esse padrão da cheia né tem estratégias para fugir então a distribuição dentro do Pantanal como um todo acaba sendo meio que homogênea a maior parte das espécies ocorrem em todas as áreas e para finalizar aqui falando sobre as vespas verdadeiras vespas também tem pouca variação porque daí são as espécies que tem a estratégia de fazer também ninhos arbóreos a maior parte delas então a cheia não é um fator tão importante na estruturação da comunidade talvez outros fatores sejam mais relevantes como por exemplo o tipo da vegetação em cada uma das áreas já que tem vegetações mais abertas em alguns pontos do Pantanal outras áreas tem vegetação mais do tipo florestal então pulso de inundação não é um fator tão significativo assim para a comunidade de vespe de uma forma geral e daí nós temos algumas outras informações interessantes que saíram desses trabalhos como por exemplo o registro de uma espécie no Pantanal brasileiro que é essa essa vespinha caçaranha o pompil de epipompilos aztecos ele foi primeiramente descrito no México por isso o nome epipompilos aztecos daí uma revisão de material depositado nas coleções eles viram que tinham esses bichos com essa distribuição bem dispare né aqui na Amazônia uma área de transição ali de Cerrado com a Mata Atlântica em São Paulo é alguns anos antes de eu coletar em Mato Grosso aqui no Pantanal ela foi registrada na região da Serra da Bodoquena em Mato Grosso do Sul e o novo registro para a porção norte do Pantanal aqui em Poconé então nós vemos uma distribuição ampla mas são bichos que tem apenas um dois indivíduos em cada um dos registros então extremamente raros em amostragem outra questão interessante do padrão de distribuição é a resposta dessas espécies né a estratégia de ocupação do ambiente que tem um novo registro também dessa espécie de Vespa Especidia Amophila Evans que foi descrita primeiramente na Argentina no Paraguai e depois alguns outros registros né ali na Argentina Bolívia no Paraguai então fazendo a modelagem de ocorrência da espécie a gente consegue ver que ela prefere principalmente áreas mais secas tem algumas variáveis ambientais ali bioclimáticas que influenciam na predição de ocorrência dela então principalmente dentro do Pantanal a gente vê que ela vai ocorrer na área mais central aqui do Pantanal que seria a região da Iecolândia que é uma região geralmente mais seca que tem temperaturas extremamente altas a fluvialidade é baixa então dentro do Pantanal nós temos uma área de predição não ocorreria no Pantanal como um todo geralmente essa essa área que de preferência de ocorrência da espécie está uma distribuição geralmente mais seca do Pantanal áreas mais próximas ao que é descrito aqui na ocorrência dela do chaco então nós temos a influência do chaco no final do Pantanal mas a porção mais central do Pantanal tem condições bioclimáticas para a resposta da distribuição da espécie mais favorável e além disso existem algumas outras respostas das variáveis naturais nas espécies aqui é um trabalho de um PIBIC um aluno meu aqui da UFR nós publicamos sobre o efeito da variação morfométrica das asas avaliando o efeito então do pulso de inundação nós tínhamos ao longo do Pantanal algumas coletas com a presença desses indivíduos de Campos Somelis dorsata então nós tínhamos condições de pulso de inundação bem distintos entre essas áreas então foram separados três grupos geográficos e nós encontramos então uma diferença significativa na morfologia da asa a gente fez morfologia geométrica então ficou claro que as condições ambientais dessas áreas por exemplo para o grupo lembra que eu comentei lá atrás colíde só tinham cinco espécies registradas não tinha diferença na composição da comunidade as cinco espécies estavam distribuídas mais ou menos homogeneamente dentro do Pantanal mas a espécie responde a essa variação tendo mudanças morfológicas então dentro dessas áreas nós temos provavelmente a influência da disponibilidade do hospedeiro também que são vespos que atacam principalmente larvas de coleóptero que nidificam no solo depois de comerem a madeira então como o pulso de inundação acaba afetando esse ciclo anual né áreas mais cheias e áreas mais secas a resposta da disponibilidade desse hospedeiro e da quantidade e da qualidade desse alimento pode estar influenciando então nessas características morfométricas da asa no caso que foi usada para fazer a inferência e também refletindo alguns aspectos genéticos que essas populações estão bem isoladas então geralmente a morfologia reflete também a genética então se fizer uma análise genética com material possivelmente possa encontrar diferenças aqui entre essas populações mais ao sul do Pantanal e mais ao norte do Pantanal e atualmente tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos aqui por alguns alunos seja de iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso sobre a fauna de menoptera parasitoide no Pantanal brasileiro então diversos grupos aqui só ilustrando alguns tem alguns alunos trabalhando com calcíde com eucharitíde com ebaniíde então sempre vendo assim a questão da resposta como esses grupos respondem ao pulso de inundação no Pantanal só para exemplificar com calcíde nós mais do que dobramos o número de espécies que estavam descritas por Pantanal no último checklist que saiu recentemente estamos em colaboração com um pesquisador da área para verificar a identificação correta desse material então assim mostra o quanto ainda falta conhecer o Pantanal sobre um grupo mega diverso a maior parte desses grupos que vem sendo envolvido nos trabalhos não tem nada registrado tem pouca informação sobre o Pantanal de uma forma geral então assim como uma variação natural que o pulso de inundação ocorre todo ano no Pantanal às vezes com uma maior intensidade às vezes com uma menor intensidade como esse ano a gente está vendo que o Pantanal está bem seco e está pegando fogo deve ter acompanhado muitos noticiários mas a fauna de uma forma geral responde bem essas variações naturais também servido como um filtro ambiental então eu queria falar um pouquinho sobre essas respostas das vespas das variações ambientais dentro do Planalto Central e da Planície era isso agradeço novamente pelo convite tentei ser breve para não se estender muito se deixar eu fico falando aí também o contato caso alguém se interesse conversar trocar uma ideia fique à vontade e muito obrigado da depois você estava ele ele está ele está está ele 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 Obrigado. Eu acho que estamos com algum problema aqui de comunicação, o microfone não está funcionando ainda da Thalice. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui do Paulo. Obrigado, Paulo. Os métodos foram busca ativa e malese e moerique. Então, deixava um conjunto de moerique vermelho e amarela e as armadilhas tipo malese expostas por 50 horas. Em cada ponto de coleta, aqueles pontozinhos no mapa foram 10 conjuntos. Ficaram 50 horas cada um dos conjuntos e eu fazia mais ou menos umas 50, 60 horas de busca ativa em cada um dos pontos. No caso do Pantanal, no caso do Cerrado, também malese, mas aí no caso não usei moerique, foi só malese mesmo. O Juliano perguntou a diminuição das asas em relação ao tamanho corporal. Na verdade, a gente não observou a diminuição do tamanho das asas. Nós analisamos a morfometria geométrica, que pega só a forma. Então, a gente não se preocupou em relação ao tamanho. Porque daí você consegue, na morfometria geométrica, tirar o efeito do tamanho na forma da asa como um todo. Então, a gente está interessado em saber só se houve a variação na forma. Então, a gente não analisou essa questão da variação do tamanho da asa em relação ao tamanho do corpo. Provavelmente tem uma alometria, né? A asa maior com o corpo maior, a asa menor com o corpo menor. Tem uma pergunta de Zé L. Catiã. Gostaria de saber se visto na antropização e alterações no ciclo de inundação, então não acontecerá nada com as vespas ou influenciará secundariamente as vespas? Bem, certamente já haverá diferença na composição das vespas se houver alteração no pulso de inundação. Então, por exemplo, nas áreas que alagam por mais tempo e com uma quantidade maior de água, se a gente alterar o pulso de inundação, diminuir esse pulso de inundação, seja em intensidade ou duração, pode ser que se torne, por exemplo, favorável para algumas vezes começarem a colonizar aquelas áreas. E o oposto também, se a gente aumentar o pulso de inundação e a intensidade de inundação em uma área que não era alagada antigamente, a gente pode perder espécies. Então, muito ocorre no Pantanal da inclusão de algumas pequenas usinas hidrelétricas, bem na região mais alta, ali na cabeceira, onde áreas que não eram alagadas começam a alagar. E daí já foi reportar que muda totalmente. Árvores que estavam ali, que estavam acostumadas com o regime hídrico morrem, espécies de peixes se alteram, então provavelmente para vespas a resposta será a mesma. Estão me ouvindo agora? Agora estamos. Eu tirei o fone e mesmo assim não estava saindo o áudio. Acho que dá para a gente ler mais um comentário aqui. O Rony Almeida está te parabenizando, Rodrigo, pela apresentação e pelos trabalhos. Trabalhos com muita diversidade tão ampla são fantásticos, pois ajudam a entender o todo e se separarmos cada grupo em particular. Apesar disso, a identificação é uma das maiores dificuldades. Quais dos grupos que você trabalha são os mais complexos para identificação? Bem, como eu não sou taxonomista, para mim, todo grupo é complexo para identificação. Como eu sou ecólogo, eu sou um parataxonomista. Eu funciono à base das chaves que existem. Então, se tem chave, eu consigo acompanhar. Até gênero, a gente tem alguns catálogos para ir menor, porque até gênero você consegue identificar tranquilamente a maior parte dos grupos. Então, todos esses trabalhos, basicamente, o nível é genérico. Uma coisa ou outra que não chega a gênero, então fica em subfamília, algo nesse sentido. Mas, de uma forma geral, em insetos, família já é bem nicho restritivo, então a gente consegue ter informações ecológicas interessantes para ter análises mais amplas. E, no caso, partindo para a tribo, quando não tem a possibilidade de identificar o gênero, já resolve bastante também. Mas, de uma forma geral, para mim, todo e qualquer grupo quase é problemático a identificação. Como eu sou taxonomista, eu me arrisco para tudo quanto é lado e saio atrás das parcerias, dos colegas especialistas na área, depois para fazer a confirmação das espécies e tudo mais. Dando que eu tenho vários trabalhos ainda parados para serem publicados de registros de espécies, espécie nova, que não foi descrita, que ainda não tive tempo de sentar, porque, assim, para identificar demora mais. Mas, como o volume de material é grande, né? Vocês podem ver 4 mil indivíduos de 300 e poucas espécies. Então, depois pegar e ir com calma em cada um dos grupos, identificando, aí você começa a comprar muita coisa. Eu tenho, acho que, mais uns 4 ou 5 registros novos para o Pantanal, de bicho que não ocorria e está muito longe da área de ocorrência. Então, assim, tem muita coisa ainda interessante para sair. E eu olho, assim, apesar de não ser taxonomista, eu olho para a caixa e eu vejo que tem muita coisa falando, esse bicho, certeza, é bicho novo. Tem um indivíduo muito diferente de tudo que eu já vi. Sem ser taxonomista, eu já imaginei falar, isso aqui deve ser alguma coisa nova. É só cair na mão do especialista. Quando tem especialista no grupo, né? Esse que é um outro problema, como a gente já viu, que muitos grupos ali ficam defasados nessa parte taxonômica. taxonômica. Sim. Tem um comentário da Maria, que ela deixou, arrasou o chefe. Ainda bem que os orientados estão assistindo, pelo menos, senão depois ia puxar a orelha. Ia ter um bochão. Estão ganhando pontos, hein? Bom, Rodrigo, muito obrigada, tá? Agradeço novamente você ter aceitado o nosso convite de participar. A palestra foi muito boa mesmo. Eu que agradeço novamente. Obrigado. Bom, gente, só lembrando, não esqueçam de seguir o Gé nas redes sociais, Instagram e Facebook, e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá? O próximo palestrante é o Felipe Arruda. O Felipe, ele possui graduação em licenciatura plena em ciências, habilitação em biologia pela Universidade Estadual de Goiás, mestrado em biodiversidade, ecologia e conservação pela Universidade Federal do Tocantins, e doutorado em recursos naturais do Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de insetos, distúrbios ambientais e manejo integrado do fogo. Atualmente pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigada pelo convite e uma boa palestra, tá? Agradeço. Não estou conseguindo compartilhar a tela aqui no share screen. Está aparecendo para você clicar? Não está aparecendo a opção para te compartilhar? Não, não aceita clicar aqui no compartilhar, mesmo eu compartilhando o áudio. Não sei. Deve estar aparecendo que nem como foi para a Tairine no início também. Será que agora apareceu? Se tu tiver, conto... Agora apareceu. Vê se tu consegue, se não... Ah, apareceu, compartilhou. Então, deu certo. Vamos, então... Certinho aí? Não, saiu a tela. Não, saiu a tela. O Felipe saiu, gente, e ele vai tentar entrar de novo, tá? Para ver se ele consegue compartilhar. Foi o mesmo problema que aconteceu com a Tairine no início, tá? Apareceu, Felipe, a opção? A tua tela está sendo compartilhada. Acho que só falta tu abrir a tua apresentação. Ok. Prontinho, né? Não está aparecendo aqui. Está só aparecendo a tua tela daqui da chamada. Por mais teste que a gente faça, sempre ocorre algum problema, né? Não está aparecendo. O que eu vou colocar no pipe, né? Está aparecendo só a tela daqui do site. Engraçado que a gente fez um teste, deu tudo só. Você está com duas telas? Não, estou não. Está só com uma? Só. Minha tela continuou aparecendo, mas a apresentação não, não é? Não. Infelizmente, não sei o que está acontecendo. Vou parar aqui. Tenta ficar com a tua apresentação aberta. Tu está com ela aberta no computador? Está aparecendo, eu acho. Agora sim, não é? Pronto. Boa palestra, Felipe. Que bom que deu certo. Desculpe o contratempo, pessoal. Gostaria de agradecer aqui o convite. Também gostaria de falar como que os dois palestrantes apresentaram bem. E o tanto que os nossos trabalhos se comunicam, mesmo sem a gente sequer ter visto pessoalmente antes. Parabéns, Tairine e Rodrigo. Muito obrigado. Principalmente o trabalho do Rodrigo. A gente vai ver o tanto de semelhanças que a gente tem, porque eu vou apresentar um pouco dos resultados aqui também do Cerrado. E do Pantanal. Meu nome é Felipe Viegas de Arruda. Hoje eu sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Os dados que eu vou apresentar de alguns trabalhos aqui foram feitos em parcerias com grandes parceiros e com diversas instituições. E espero que vocês saiam daqui gostando um pouquinho, entenderem um pouquinho mais sobre as formigas. Então, como que as formigas podem ajudar a gente a compreender os distúrbios? Primeiramente, a gente tem que entender que existem diferentes distúrbios. Nós temos distúrbios antrópicos e distúrbios naturais. E, por exemplo, esses distúrbios antrópicos e naturais, eles podem ter frequência e intensidades diferentes. Por exemplo, um distúrbio provocado por uma mineradora, um grande desmatamento, uma grande queimada, uma área transformada totalmente para a área de agricultura, onde é utilizado suplementos agrícolas, agrotóxicos, é diferente, por exemplo, de uma clareira. Uma clareira formada por uma árvore caída em uma mata fechada. Mas isso também é um distúrbio importante na estruturação das comunidades de formigas. Então, a gente tem que entender que, para estudar distúrbios, a gente tem um leque muito amplo para ser abordado. Bom, e onde que entram as formigas nessa história? As formigas formam um grupo mega diverso. Um grupo que é extremamente dominante em diferentes ambientes do globo. Então, ela tem uma grande riqueza de espécie, uma grande variedade taxonômica e funcional. E, além disso, ela tem uma abundância bastante ampla. Quem trabalha com grupos diferentes, igual ouviu o pessoal falando, que tem uma dificuldade enorme de coletar os parasitoides, de, às vezes, os parasitoides, por exemplo, não encontra o mesmo problema quando se trabalha com formigas. É claro, a gente tem formigas raras, né? Mas coletar formigas perto dos outros grupos, a gente pode classificar até como uma missão fácil, né? Mas as formigas... Oi? Desculpa te interromper. Tenta só ocultar essa barrinha que está aparecendo embaixo, porque pode ser que chegue em um slide teu, mas lá na frente que atrapalha. Aí, obrigada, tá? Eu que agradeço. E outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é que as formigas, elas respondem de diferentes formas aos diferentes distúrbios, né? Como, por exemplo, mudança climática, fogo, inundação e por aí vai. Então, tem muitos trabalhos clássicos com formigas retratando como esse grupo taxonômico responde a diferentes perturbações, como, por exemplo, a transformação de uma área natural para uma área de eucalipto, as mudanças climáticas, né? Distúrbios interagindo, como, por exemplo, desmatamento e fogo, né? E também em relação aos distúrbios crônicos e agudos. Como a gente viu na palestra passada, ele falou ali da questão da inundação. A inundação em diversas partes do Pantanal, ela ocorre o quê? Todos os anos. Então, ele é um distúrbio o quê? Crônico. Um distúrbio já esperado. Enquanto que o fogo, por exemplo, no Pantanal, que vem aumentando bastante ao longo dos últimos anos, ele é um distúrbio o quê? Agudo. Ou seja, um distúrbio pontual. Isso vem abrindo uma nova linha para pesquisas desses distúrbios crônicos e agudos. Além disso, o fogo também pode impactar a interação das formigas com outros grupos taxonômicos. Os diferentes distúrbios, não só o fogo, pode impactar essas interações. Como, por exemplo, a interação inseto-planta, a interação das formigas com as plantas, a questão da herbivoria. E é importante a gente saber que o tempo depois do distúrbio que você estuda, por exemplo, uma semana antes, um ano depois, três anos depois, é extremamente importante. Porque o tempo pode mudar a resposta das formigas em relação aos distúrbios. Um trabalho bastante bacana, que repercutiu bastante legal e trouxe bastante luz para quem estuda distúrbios relacionados à formiga, é um trabalho do Alan Anderson, de 2018, que ele listou cinco principais questões que devem ser estudadas em relação aos distúrbios. E chamou atenção ainda que as formigas são um grupo globalmente dominante. E quais são esses efeitos dos distúrbios que a gente tem que avaliar? O primeiro e mais importante é o quê? A abertura do ambiente. Então, a abertura do ambiente é extremamente importante. O outro distúrbio extremamente importante, não menos importante do que eu falei agora, é o quê? Os efeitos indiretos provocados pelos distúrbios. Por exemplo, se você tem uma inundação, essa inundação pode diminuir o número de abrigo para as formigas nidificarem. Elas podem diminuir o número de recursos alimentares. Isso vai poder o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer com que aumente a competição por esses recursos, as formigas mais sensíveis, elas podem desaparecer, enquanto que as formigas mais resistentes, melhores competidoras, elas poderão, as generalistas, dominar o ambiente. Além disso, ele também fala que o grupo de formigas de determinado ambiente, de determinada área, pode responder de forma diferente à abertura do hábitat. Outra questão importante, que foi falada também na palestra anterior, para vocês verem como os grupos de minópteros se comunicam, é a questão do quê? Da história biogeográfica do local. Que, por exemplo, o Pantanal. O Pantanal é na laga todo ano. Então, esse distúrbio crônico, que acontece todo ano, que é a inundação, pode funcionar como um filtro para as espécies. Ou seja, as espécies sensíveis à inundação vão ser excluídas, enquanto que aquelas que conseguem colonizar os ambientes rapidamente no período do seco, vão aparecer ali na época seca, quando você for fazer coleta. E as formigas, elas podem apresentar respostas diferentes de acordo com a área que elas vivem. Por exemplo, se é uma área de savana, se é uma área florestal, se é um ambiente fechado, se é um ambiente aberto. E esse resultado foi encontrado num trabalho globalmente realizado por Heraldo Vasconcelos, Joana Maravales e a Tatiana. Bom, entre os distúrbios, o que mais me chama a atenção, e acredito que seja o distúrbio que vem chamando a atenção mais amplamente em todo o globo, é a questão do fogo. Por quê? Eu acho que a humanidade evoluiu junto com o fogo. O fogo é um fator primordial para a evolução da humanidade. Além disso, o fogo é um fator estruturante, é um fator chave em relação à biodiversidade de todo o globo. E as mudanças nos regimes de fogo, como, por exemplo, o aumento das queimadas antrópicas, ou seja, provocada pelo homem, pode o quê? Perturbar ou modificar drasticamente a composição das comunidades de formigas e de outros grupos em todo o globo. Então, entender como as formigas e como os outros grupos taxonômicos vão responder a essa questão do aumento de queimada é extremamente importante. Além disso, muitos pesquisadores, até mesmo alguns trabalhos científicos publicados, levam em consideração que o fogo é um fator único. Como estudos mais recentes vêm mostrando que não. Cada queimada, cada evento provocado, cada incêndio provocado, tem uma característica única e exclusiva. Por quê? O fogo pode ter duas características principais. As queimadas podem ter duas características principais. A primeira é o quê? O intervalo que as queimadas acontecem. Se você queima uma área de dois em dois anos, de cinco em cinco anos, outra de dez em dez anos, e você deixa áreas que não são queimadas, você vai criar o quê? Um mosaico de diferentes áreas, com áreas com diferentes históricos de queimada. Essas áreas com diferentes históricos de queimada podem ter o quê? Riqueza e composição de espécies diferentes. E isso pode elevar a biodiversidade. Consequentemente, Martin e Saps, em 1992, proporam o quê? A teoria da pirodiversidade. Ou seja, áreas queimadas com diferentes históricos em um mosaico podem elevar a biodiversidade. Porém, isso funciona para a formiga, como Maravales e Vasconcelos demonstraram. Mas, por exemplo, não funciona para a cupim. Então, a resposta também vai diferir de acordo com o grupo taxonômico estudado. Outro fator extremamente importante, que não tinha sido estudado, mas eu vou mostrar os resultados mais para frente em relação à formiga, é a questão da intensidade do fogo. O próprio manejo do IBAMA, a breve fogo, demonstra que o quê? Tem técnicas de queimadas diferentes que podem gerar o quê? Queimadas com diferente intensidade. Além disso, a sazonalidade do fogo, ou seja, a época que o fogo é colocado, a época que o incêndio ocorre, é extremamente importante, porque as queimadas antigamente eram provocadas pelos raios, durante os períodos de início ao final do período chuvoso. Então, tinha uma umidade no solo e na vegetação. Hoje, a queimada antrópica ocorre principalmente nos meses mais secos do ano, onde a matéria orgânica está seca e temos uma grande quantidade de... E a umidade do ar também está baixa. Isso que acontece é que tem grandes queimadas com grande intensidade. Bom, para a gente entender um pouco de como os estudos na literatura estão relacionados a fogo, estão distribuindo em relação a grupos taxonômicos e espaço no cerrado, nós fizemos uma sensiometria. E isso aí foi um capítulo do meu doutorado. E nessa sensiometria, alguns dados bastante curiosos surgiram. Por exemplo, a grande maioria dos estudos relacionados a fogo no ambiente cerrado está relacionado a plantas. Ou seja, 75% dos trabalhos estão relacionados às plantas. Sobraram 25% para todos os outros grupos taxonômicos. Mesmo o grupo taxonômico mais estudado que é planta, ainda existem inúmeras perguntas importantes a serem testadas. Você imagina, então, para outros grupos taxonômicos. E onde ficam as formigas no estudo? As formigas, como os diversos outros grupos, também são extremamente subestudadas em relação ao impacto do fogo no bioma cerrado. Acredito eu que isso seja um reflexo para outros biomas também, porque a gente vê que a grande quantidade de estudo com fogo está relacionada à planta. Bom, além disso, a gente pode ver na figura A que a maioria dos incêndios no cerrado ocorre aonde? Na região do Ecótano, no Pantanal, cerrado, Amazônia e cerrado. Principalmente na região do Mato Piba, que é uma área extremamente desmatada. Enquanto que na figura B, a gente vê que o número de artigos por estado, a maioria dos estudos é realizada aonde? Em Brasília, que é um território bastante pequeno. E o número de primeiros autores está concentrado nas instituições de quê? Brasília e São Paulo. Ou seja, a maioria dos estudos não ocorre aonde existe a maioria de incêndio. Elas ocorrem perto das instituições de pesquisas mais desenvolvidas. Bom, para a gente falar de distúrbio do fogo, a gente tem que entender como que é a história do estudo com fogo no Brasil. Principalmente o quê? O manejo no fogo do Brasil. Por quê? Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha uma política chamada de política do fogo zero. Ou seja, não era permitido fazer queimadas, nem para estudo, nem para manejo, nem para nada. Acreditava-se que o fogo era totalmente prejudicial. O que isso gerava? Isso gerava que unidades de conservação e outras áreas ficavam cinco, seis anos sem queimar, acumulando matéria orgânica, acumulando combustível. Quando vinha o fogo, o fogo consumia essas áreas totalmente. Era um fogo de alta intensidade. Porém, de uns anos para cá, foi liberado o manejo do fogo em áreas federais, áreas de unidades de preservação e terras quilombolas e indígenas. Então, os primeiros resultados desse manejo liberado recentemente já começam a aparecer em diferentes áreas. É importante ressaltar, isso aí eu falo, uma opinião minha, num consenso, acredito no mundo, que os estudos realizados envolvendo as comunidades tradicionais quilombolas e indígenas ganham muito força, porque você tem a visão do órgão de fiscalização, que é o IBAMA e CMBIO, você tem a visão do cientista que está fazendo a pesquisa e você tem a visão também do que? Da comunidade tradicional. Extremamente importante a visão dessas comunidades para o manejo do fogo e para os trabalhos futuros com fogo. Bom, aqui, a gente vê mais alguns estudos relacionados ao quê? ao manejo do fogo. A gente vê o efeito do fogo na floração do cajuzinho, consequentemente, a produção de frutos. A gente vê estudos de dispersão de semente por formiga, adicionando mais combustível, a gente está removendo combustível. E a gente vê também a questão da sazonalidade do fogo. Mas eu chamo a atenção para a questão da intensidade do fogo, porque o fogo com diferente intensidade pode ter impacto diferente. E aí eu vou mostrar agora para vocês um trabalho idealizado por mim e o grande parceiro Flávio Camarota e o meu orientador Tiago, meu co-orientador de doutorado Tiago Issa e o Fabrício Barria Tereza, que foi meu doutorado. Bom, voltamos àquela questão lá das principais fatores que devem ser analisados em relação às queimadas. Voltamos agora focando na questão da intensidade e aqui eu mostro para vocês como são as diferentes técnicas aplicadas pelo IBAMA durante o IBAMA, prévio e fogo e semibio durante o manejo. A figura A, na figura a gente vê que nós temos quatro áreas. A figura A, controle sem fogo, AB, fogo contra o vento, C, fogo em L e fogo circular. E a gente vê que essas queimadas têm diferente intensidade. mas para avaliar como isso iria impactar as formigas, nós selecionamos em cada uma dessas áreas 20 árvores e colocamos 10 ninhos artificiais conforme a figura é em cada uma dessas áreas. E a gente vê que o quê? O fogo contra o vento ele é baixo e lento, enquanto o fogo circular de alta intensidade ele é rápido e alto. E aí a gente viu que as formigas, aqui se a gente for olhar os três gráficos da esquerda para a direita a gente vai analisar a riqueza de espécies de formigas em relação aos tratamentos no segundo o número de árvores colonizadas e o terceiro o número de ninhos colonizados. Então para a riqueza de espécies a gente vê o quê? Aumentou a intensidade aumentou a riqueza de espécies que colonizou. E também o quê? Para árvores colonizadas aumentou a intensidade do fogo aumentou o número de árvores colonizadas. E esse mesmo fator a gente pode ver em relação ao número de ninhos colonizados. Então tanto riqueza árvores e ninhos foram mais colonizados com fogo circular que é de alta intensidade. Aí a gente pode pensar o que é isso? Um fogo de alta intensidade ele é benéfico para as formigas? Bom, avançando um pouco mais no nosso estudo a gente vê que não. Por quê? Porque as colônias que ocuparam os ninhos na área com fogo em alta intensidade circular eram raquíticas. Elas tinham poucos ninhos ocupantes. Então poucos indivíduos ocupando os ninhos. O que que isso nos demonstra? Nos demonstra que podem ser o quê? Comunidades que foram destruídas, colônias que foram destruídas por o fogo de alta intensidade que estavam buscando abrigo. Bom, além disso as espécies de formigas também que colonizaram esses ninhos responderam de diferente forma mostrando que o poder de vindicação das formigas em relação à intensidade do distúrbio. Ou seja, as cefalotes betói colonizou ninhos onde não pegou fogo e o fogo baixo. Camponotes crassos colonizou os ninhos em um fogo intermediário enquanto que crematogácea colonizou mais ninhos na área com fogo de alta intensidade. E além disso o que que esses resultados me mostram na parte prática? que se você escolher a técnica de fogo apropriada você pode reduzir drasticamente os impactos das queimadas. E aí por muita coincidência a gente também em relação ao que o Rodrigo apresentou eu também vou falar aqui um pouquinho sobre o impacto do fogo no Pantanal. A interação do distúrbio fogo e enchente. Então aqui só para vocês retratarem as fotos do Pantanal que dá para a gente ver uma queimada em uma área alagada e essa matriz de inundação e é uma questão pouquíssimo estudada que é a questão do distúrbio múltiplo. E além disso nós colocamos também como eu falei lá atrás uma questão importante que é a escala temporal. A gente avaliou uma semana depois do fogo um ano e quatro anos depois do fogo ou seja curto, médio e longo prazo. Essas fotos aí é do novo companheiro que eu estou trabalhando no INPP do Tiago Semedo o cara tira umas fotos formidável do Pantanal que ali tiram as fotos assim coisas então só para vocês verem aqui retratando mais um pouco a planície de inundação o estudo foi feito perto do Sesc Pantanal na região de Poconé aqui para vocês verem que os nossos pontos tem distâncias diferentes do rio nós pensávamos que isso ia ser um próximo de inundação mas não é e sim a altitude de cada ponto foi um próximo de inundação melhor utilizado e em cada um desses pontos nós tínhamos dez sub pontos sub réplicas de Pitfall aqui é uma figura para exemplificar que nós tínhamos 28 pontos lá no geral então a gente tem quatro anos sem fogo ou seja a longo efeito do fogo a longo tempo dez dias após o fogo efeito curto prazo e um ano após do fogo efeito a médio prazo as bolinhas verdes foram os pontos que não foram queimados enquanto que as bolinhas laranjas foram queimadas e vocês podem ver que a gente tem a mostrage desses pontos em diferentes altitudes que se demonstrou o melhor próximo de inundação e aí são nossos resultados para a riqueza de formiga nós podemos ver o que que o fogo teve um impacto a curto prazo porém em nenhum dos nossos resultados o fogo interagiu com a inundação então a curto prazo o fogo foi um fator extremamente importante aumentando a riqueza nas áreas queimadas isso pode ser consequência do que o fogo queima o capim a matéria orgânica diminui recursos as formigas tem que forragear mais para buscar alimento consequentemente o que acontece elas caem mais no porém um ano depois do fogo teve a inundação baixou a inundação coletamos de novo a gente pode ver o que o efeito do fogo na riqueza desapareceu e manteve esse padrão a longo prazo porém o efeito da composição também foi importante apenas o efeito da composição apenas o fogo também foi importante a curto prazo e a médio prazo porém que a gente vê que mesmo tendo efeito a curto e médio prazo esse efeito tendeu a ir desaparecendo ao longo do tempo ou seja com 4 anos após o fogo também não era possível observar o impacto do fogo na composição da comunidade de formigas além disso a gente vê que a inundação ela pode funcionar como filtro e volta naquela teoria lá do Alan Anderson que é a questão da história biogeográfica do local e consequentemente as formigas sensíveis à inundação já desapareceram bom então a gente vê o que que os distúrbios antrópicos se sobrepôs em relação ao impacto das formigas aos distúrbios naturais não houve interação entre os distúrbios porém a escala temporal foi muito importante porque nós observamos que as formigas não têm resistência ao fogo mas elas têm o que uma alta resiliência e as formigas também foram se demonstrar um grupo extremamente importante para ser utilizado em biomonitoramentos futuros nas áreas de inundação em relação a queimada bom então voltando ao nosso título o que as formigas podem nos dizer em relação aos distúrbios ambientais é extremamente importante avaliar a frequência a intensidade o local em que vamos estudar e acredito eu que a maioria dos estudos acredito não a grande maioria dos estudos ela ocorre de forma local nós precisamos aumentar as escalas fazer trabalhos que ocorram em mais de um local ao mesmo tempo ou em vários locais ao mesmo tempo para entender de melhor forma como os distúrbios impactam as formigas porém fica claro com grande quantidade de trabalho já realizado que as formigas são sim um bom grupo para a gente estudar os impactos dos distúrbios ambientais bom além disso já que a gente está falando de distúrbio é importante também saber que as formigas são bastante utilizadas para avaliar o que? a questão da recuperação dos ambientes degradados ou seja você tem uma mineradora minera lá durante 20 anos e começa a recompor a vegetação desse local minerado e o que que acontece a gente observa que as formigas tendem a ir recolonizando esses ambientes de acordo com que a qualidade do ambiente vai melhorando bom eu gostaria de agradecer muito ao grupo de estudo de artrópico da Amazônia o GEAA agradecer imensamente a minha nova equipe de trabalho INPP agradecer imensamente também ao Entmore do laboratório do GILD que eu também estou fazendo umas parcerias maravilhosas com o pessoal a UEG o FMT o Thiago Izzo a comunidade quilombola Calunga que foi graças a esse pessoal que nós conseguimos fazer as coletas ao CNPQ pela bolsa de pós-doutorado e ao IBAMA Previfogo que foi outra parceria também fenomenal que surgiu através do grande amigo Diego e também gostaria de agradecer a comunidade quilombola que eu estou fazendo trabalho até hoje conheço que sem eles não seria possível fazer essas pesquisas muito obrigado Obrigada Felipe vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo Parabéns pela palestra muito legal seus trabalhos viu? Muito bacana a gente sabe que o grupo é fantástico assim mas ver que tipo eu sei mais de Vespa mas ver assim sobre os demais é incrível a gente tem alguns já são 6 horas eu fiquei sabendo que o negócio permitia tomar uma depois da apresentação então brinco para todos vocês olha aí os comentários não sei por que estão colocando tanto grande feijão das meninas grande feijão das meninas era meu apelido de solteiro hoje é o feijão da colônia hoje modificou modificaram olha tem comentário da Maria do Arthur te parabenizando pela palestra tem o Flávio esse é o grande parceiro muito obrigado camarota é um parceiro enorme da minha pesquisa esse é um parceiro para a vida esse de ecologia participação especial na foto tem um comentário do Tiago parabéns pela evolução constante você é o cara jovem tem um comentário da Suelen também a família está bobando a live parabéns pelo trabalho feijão camarota e grupo obrigadão Suelen parabéns muito obrigada Felipe mais uma vez tá palestra foi fantástico prazer prazer minha estagiária também para aparecer na live muito obrigado não podia faltar ela que sempre que eu estou escrevendo ela está do lado aqui do computador ela é companheira né muito obrigado pessoal por ter assistido muito obrigado mesmo pelo convite obrigada Felipe bom gente agora vamos para a próxima palestra que é da Jamile Veiga ela é bióloga formada pela Universidade Federal do Pará mestre em zoologia também pela Universidade Federal do Pará em convênio com o Museu Paraense Emílio Guilde e doutora em ecologia pela Universidade Federal do Pará em convênio com a Embrapa Amazônia Oriental estuda a história natural das abelhas nativas sem ferrão com ênfase em biologia reprodutiva e autoecologia e mais recentemente em genômica de populações além desses temas também realiza pesquisas aplicadas em meliponicultura principalmente aquelas voltadas à produção de colônias e desenvolvimento de novas técnicas de criação possui experiência em ecologia de organismos e populações ecologia comportamental e entomologia aplicada atua nas seguintes áreas história natural ecologia de organismos e populações de meliponim manejo e criação de abelhas sem ferrão seja bem-vinda Jamile muito obrigada por ter aceitado o convite Oi, vocês estão me escutando? Sim Ai, estava perfeita o compartilhamento da minha tela já e o microfone estava botado ainda te tombando Tenho uma boa apresentação tá? Bom, muito obrigada Então, olá a todo mundo obrigada aí pelo convite gostaria de começar já agradecendo obrigada pela apresentação Talissa é sempre um prazer poder falar sobre abelhas estou também muito admirada com as apresentações que eu vim aqui quero chegar lá assim nessa parte de avanços para contribuição na área assim como os palestrantes anteriores especialmente Rodrigo Felipe que estão aí já bem adiante nas carreiras científicas Antes de tudo só deixar claro aqui que diferente do pessoal a maioria das imagens bonitas das abelhas que eu vou apresentar aqui não são minhas são de colaboradores o meu co-orientador de doutorado que foi na época por exemplo imagens que eu peguei na internet infográficos então só para não ter nenhum problema a maioria delas não é minha ok? só as imagens de paper então o título da minha palestra é abelhas nativas e meio ambiente como as alterações na paisagem impactam uma espécie vulnerável então vou me aproveitar um pouco do background aí das apresentações anteriores que falaram muito bem sobre a questão das alterações ambientais dos tipos de impactos dos impactos de origem natural dos impactos antrópicos mas certamente nem todos são causados pelo ser humano pelo ser humano mas certamente a ação antrópica intensifica muito né esses efeitos sobre os organismos que a gente estuda e aqui eu trago uma definição de antropoceno que talvez seja um termo que muita gente ainda não esteja familiarizado mas que tem uma frase que ilustra muito bem que diz o seguinte o ser humano alterou tanto o meio ambiente que ganhou uma idade geológica para chamar de sua ou seja os impactos relacionados às atividades do ser humano né sobre a superfície da terra tem uma força tem uma força comparável às grandes forças geológicas que mudaram a história do nosso planeta e esse é o antropoceno então vou chamar atenção para isso aqui na minha apresentação então nessa era geológica que nós estamos vivendo são profundas as transformações causadas né por esses diferentes impactos especialmente relacionados às mudanças climáticas e intensificação no uso da terra e os diferentes diferentes grupos afetados por essas profundas mudanças aqui eu vou chamar atenção para os polinizadores aqui representada pelas abelhas que a Tairine já falou muito bem né sobre o papel de serviços ecossistêmicos é uma das uma das uma das importâncias desse grupo e é o legado na verdade deles é a polinização aqui eu escolhi essa foto mostrando uma abelha dentro de uma flor com o corpo todo cheio de pólen que são os grãos de pólen que são esses pontos amarelos aí que são os gametas masculinos das plantas para ilustrar que a polinização na verdade ela é um efeito colateral de algo muito mais necessário para as abelhas que é a coleta de alimentos então as abelhas têm essa importância ecológica mas ela é ela é ela é um efeito colateral do fato delas estarem indo buscar os seus recursos alimentares nas plantas tanto pólen quanto néctar e só para a gente então ter uma real noção assim né da importância desses polinizadores é que eu estou apresentando então a diferença né do café da manhã com abelhas representando os polinizadores e um café da manhã sem abelhas então a gente consegue ter uma real noção de quão é importante esse serviço ecológico né que acaba sendo um serviço ecossistêmico porque nos impacta diretamente né com benefício para o ser humano e que as abelhas realizam de forma tão generosa sem 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 ser proposital e isso se estende para todas as abelhas né essa função importantíssima e eu queria aproveitar esse ambiente de divulgação científica para desmistificar algumas coisas sobre as abelhas e a Therine já começou a me ajudar em relação a isso na apresentação dela então nem todas as abelhas são sociais a gente costuma pensar em grandes colônias e famílias mas nem todas elas são sociais a maioria é solitária das 20 mil espécies de abelhas conhecidas menos de 20% são abelhas sociais a maioria delas não produz mel apesar também da gente associar sempre com a produção de mel mas a maioria não produz nem todas as abelhas são nativas algumas são introduzidas então é muito comum quando a gente fala de abelhas por aí as pessoas conhecem mais uma abelha que é exótica por exemplo a apis melífera nas Américas ela foi introduzida é uma abelha exótica que é a introdução a partir de linhagens africanas e europeias e ela é conhecida por diferentes nomes abelha africanizada abelha europa abelha com ferrão mas ela é uma espécie exótica aqui nas Américas e nem todas as abelhas tem ferrão algumas delas são sem ferrão então eu estou aqui para falar um pouco sobre abelhas que formam um grupo de abelhas sociais que produzem mel que são nativas mas que não tem ferrão e essas abelhas são as abelhas sem ferrão da família apte que formam a tribo meliponina como vocês podem ver claramente nessas imagens elas são lindas em primeiro lugar e para ninguém dizer que eu estava mentindo para vocês na verdade elas tem ferrão como a Thailine falou todos os menopteros só que no caso das abelhas sem ferrão elas tem o ferrão atrofiado e ele é não funcional então por isso são chamadas carinhosamente de abelhas sem ferrão e tem essa íntima relação com as flores especialmente a da flora nativa são cerca de 500 espécies com distribuição pantropical aí no mapa vocês estão vendo essa faixinha azul escuro então ela tem essa distribuição tropical e um pouco além disso só a título de curiosidade no Brasil são cerca de 244 espécies com cerca de 89 ainda a serem descritas então taxonomistas de plantão aí já é um chamado então no Brasil está batendo um pouco mais de 50% de toda a diversidade do grupo e talvez em relação a outros grupos e a outras tribos dentro da família não seja o grupo com maior número de espécies mas é um grupo bastante diversificado em termos de características morfológicas e comportamentais então nós temos abelhas com diferentes tamanhos tamanhos corporais tendo abelhas com 2 milímetros menos de 2 milímetros de comprimento aquelas com mais de 2 centímetros uma diversidade na arquitetura de ninhos aqui vocês podem ver os diferentes formatos de como essas abelhas se organizam internamente nos seus ninhos e uma diversidade de sítios de nitificação aqui por exemplo a maior parte das abelhas sem ferrão precisa de árvores para nitificar elas nitificam em cavidades pré-existentes dentro de árvores aqui ilustrado por esse desenho à esquerda mas também nós temos espécies que constroem ninhos externos em áreas em árvores altas ou em ambientes urbanos por exemplo podem ser em muro etc e também abelhas que anidificam no solo então aqui representando uma entrada na superfície do solo e uma galeria que leva a um ninho que vai estar lá dentro em uma cavidade pré-existente do solo então uma diversidade muito grande morfológica e comportamental e elas são abelhas e sociais como eu falei anteriormente formam sociedades verdadeiras seguindo aquelas características que a Tairinha explicou anteriormente e então essas sociedades são formadas por uma rainha que é responsável pela geração de novos indivíduos pela reprodução e por um grande número de operárias isso aí vai depender de cada espécie de quantas operárias mas que são responsáveis por todas as outras atividades dentro do ninho a coleta de alimentos a regulação de temperatura a defesa e tudo mais que vocês imaginarem que não é reprodução e uma questão interessante então é que as abelhas sociais elas formam estoques de alimento entre pólen e mel no caso e por essa razão também as abelhas sem ferrão são criadas e a atividade de criação dessas abelhas nós damos o nome de meliponicultura que é uma atividade uma forma de uso sustentável dessas abelhas para criar abelha por exemplo é preciso manter a floresta em pé e não derrubá-la e também é muito importante em vários lugares onde elas ocorrem mas especialmente aqui no Brasil para a subsistência alimentar dos produtores que são produtores de pequeno a médio e forte e para a geração de renda complementar então uma atividade também importante com abelhas que são nativas no nosso país e dentre essas abelhas eu vou falar agora no caso dessa palestra que é da melipona subnítida a abelha jandaíra uma espécie funerar a abelha jandaíra é a terceira espécie de abelha mais criada no Brasil ela ocorre no Nordeste Brasileiro e ela é muito usada para a produção de mel tradicionalmente na meliponicultura nordestina e ela também tem uma grande importância na polinização de culturas locais como é o caso da cajucultura essa é uma abelha que enfrenta várias restrições ecológicas na verdade ela vive muito bem obrigada ela é super adaptada para esse clima quente da caatinga existem trabalhos mostrando essas adaptações térmicas das abelhas como elas conseguem regular a temperatura corporal mas não deixa de ser um grande desafio para elas então aqui à esquerda vocês estão vendo um esquema do período de floração das abelhas das plantas utilizadas pela abelha jandaíra e vejam que são poucas as espécies que oferecem recursos continuamente a maioria delas tem um período curto de floração então isso indica para a gente que a jandaíra tem uma janela ambiental muito curta para conseguir coletar esses alimentos no ambiente fazer os seus estoques e gerenciar isso adequadamente investir adequadamente no que elas precisam para sua sobrevivência então elas habitam especialmente o bioma da caatinga como eu falei que sofre uma grande pressão de desmatamento o que causa perda e fragmentação de hábitos impactando diretamente nas suas espécies nativas e para a região as mudanças climáticas prevêem possível desertificação numa região que já tem altas temperaturas e baixos níveis de precipitação as previsões de que isso se intensifique no futuro próximo em 50 anos ou menos então essa abelha está nesse lugar que é uma das regiões mais quentes e mais secas das abéricas aqui só para vocês terem uma noção de como essa paisagem muda de uma época para outra nós temos uma foto da mesma trilha em períodos diferentes então como que a redução da disponibilidade de água e aumento de temperaturas muda completamente essa paisagem e a gente tem uma noção de como isso pode ser ainda mais intenso e ainda uma abelha que enfrenta assim como várias outras abelhas ferrão de interesse econômico enfrenta a questão do deslocamento de colônias especialmente através do transporte ilegal muitas pessoas interessadas em criar essas abelhas às vezes acabam transportando os ninhos locais para outras regiões e isso pode ter impacto nas populações que nós ainda não conhecemos elas podem ir bem em outros locais talvez sim existe muita gente que vai levantar essa bandeira mas o impacto disso para essas populações a gente tinha que ter um pouco mais de cuidado com essa questão e no trabalho recente de 2017 também sobre essa espécie foi modelar foi avaliado para onde vão ser encontrados os refúgios climáticos futuros para a abelha jandaíra e suas plantas favoritas usando modelagem de distribuição e o que esse estudo mostra é que no futuro essas regiões vão ter esse ambiente favorável tenderá a se concentrar em áreas mais elevadas e que infelizmente não mas enfim é que não é a área onde as abelhas ocorrem com maior frequência a abelha jandaíra ocorre com maior frequência nas áreas de menor elevação então fica uma questão nós sabemos que esses refúgios vão se encontrar em altitudes mais elevadas mas será que essas populações vão ter a chance de alcançar essas áreas tanto as plantas e especialmente as abelhas já que elas são menos frequentes nessas áreas de altitude e nós então estamos entendendo um pouco sobre como essa abelha vai responder a essas mudanças em termos da ocorrência da espécie dos seus recursos florais mas entendemos muito pouco sobre a dinâmica populacional em termos genéticos então eu estava interessada nós estávamos interessados em estudar como as alterações recentes na paisagem afetam o fluxo gênico da abelha jandaíra então só para deixar todo mundo aqui na mesma página rapidinho definindo o fluxo gênico é a movimentação e fixação de genes e suas variantes através do deslocamento de indivíduos e sua subsequente reprodução então toda vez que eu falar de fluxo gênico eu estou falando desse deslocamento seguido de reprodução se o indivíduo só deslocar para um lugar e não contribuir geneticamente através da reprodução eu não vou estar falando de fluxo gênico se os indivíduos só se reproduz localmente mas não está se deslocando alguma coisa está impedindo eu também não estou falando de fluxo gênico estou falando de isolamento então só explicando só exemplificando aqui com essa imagem tem uma população de bisorinhos marrons e tem um bisorinho aqui se deslocando para essa população de bisorinhos verdinhos e aqui um descendente dele contribuindo para a diversidade genética nesse novo local ilustrando como que esse fluxo vai causar mudanças na composição e na diversidade genética das populações então os resultados que eu vou apresentar apresentar agora foram publicados no ano passado nós publicamos no periódico Evolutionary Applications e fizemos uma divulgação desse trabalho numa revista bem famosa assim entre os criadores de abelhas que é a revista da APACAM e da Associação Paulista de Apicultores então para quem tiver interesse ficam essas referências então para esse trabalho nós tínhamos três perguntas a primeira delas era entender se essa população estava estruturada em subgrupos genéticos a segunda a segunda pergunta é entender como esse fluxo gênico essa dispersão seguida de reprodução é mediada pelas alterações na paisagem e por fim entender detectar sinais de adaptações às condições locais ao longo do genoma dessa beira então como nós fizemos isso nós realizamos uma amostragem ao longo de toda a distribuição da espécie no nordeste do Brasil totalizando 160 amostras georreferenciadas aqui representadas por esses pontinhos amarelos essas amostras foram obtidas de criatórios sempre certificando de que eram ninhos de origem local isso era feito através de uma entrevista com os criadores e toda vez que tinha uma colônia que essa colônia veio de outro estado de uma cidade muito distante mesmo sendo no mesmo estado ela não era considerada como de origem local e não foi incluída na amostragem então foi amostrado um indivíduo para representar cada uma das colônias e armazenado adequadamente até o momento da extração do material genético esse DNA foi enviado para o sequenciamento de nova geração utilizando marcadores e SNPs que é um tipo de marcador muito utilizado para espécies não modelo como é o caso da abelha jandaína que dá uma noção de cobertura de todo o genoma do organismo que você tem interesse de estudar então de posse desses dados genéticos desses marcadores nós filtramos esse conjunto de dados em dois subconjuntos um conjunto neutral e um conjunto potencialmente adaptativo para o conjunto de marcadores neutrais esse conjunto foi utilizado para testar os agrupamentos genéticos relacionados a nossa primeira pergunta e para fazer estimativas do grau de relacionamento genético foi a variável que representou o fluxo gênico ou seja esse movimento seguido de reprodução essa estimativa de grau de relacionamento é feita entre pares de amostras ou seja pares de colônias e ela vai falar para a gente então quão semelhantes ou quão diferentes essas colônias de abelhas são representadas por esse único indivíduo então se eu tenho valores muito altos desse grau de relacionamento eu vou considerar que eu tenho um fluxo genético se eu tenho valores muito baixos desse grau de relacionamento genético nós temos baixo fluxo genético entre os locais representados pelas amostras esse segundo conjunto de marcadores potencialmente adaptativos eu vou falar mais adiante e essa abordagem que nós utilizamos para interessar essas perguntas é chamada genética da paisagem que visa relacionar os dados genéticos a dados de paisagem então eu falei que os dados genéticos utilizados foram grau de relacionamento genético para representar essa distância entre as abelhas mas e os dados de paisagem bom ao longo para a área de ocorrência da espécie a nossa área de estudo nós coletamos camadas de dados bioclimáticos representados pela temperatura precipitação altitude e rugosidade do terreno e também cobertura de floresta e cobertura do solo camadas de cobertura de vegetação e uso do solo essas camadas são mapas que contém dados dentro delas e usamos essas camadas para construir superfícies de resistência que são essas superfícies são mapas também só que elas estão expressando nos seus valores a nossa hipótese que está por trás de como aquela variável afeta o nosso fenômeno de interesse que no caso era o fluxo gênico então por exemplo a precipitação como é uma região muito seca que as abelhas e as flores lá na caatinga vão precisar de precipitação mais elevada para florir e isso favorece as abelhas disponibiliza o recurso para as abelhas essa é a consequência nós então a minha hipótese é de que precipitações mais elevadas vão favorecer o fluxo gênico então nessa superfície de resistência se pode visitar expressos os valores de altas precipitações desculpa está fornecendo uma baixa resistência ao fluxo gênico está favorecendo o fluxo gênico enquanto os valores baixos de precipitação vão impor resistência vão impedir que esse fluxo aconteça essas superfícies de resistência são construídas a partir de uma abordagem chamada teoria de circuitos e dentro delas a gente coleta esses dados de distâncias de resistência da paisagem é assim que nós relacionamos esses dois conjuntos de dados então o primeiro que vai tratar da distância genética entre as abelhas e o segundo conjunto da distância de resistência que a paisagem oferece para cada uma dessas variáveis da paisagem também entre pares de abelhas entre pares de amostras e nós relacionamos então esses dois conjuntos de dados através das suas coordenadas geográficas então é dessa e utilizando modelos estatísticos para poder fazer isso mas testando explicitamente devido ao fato de termos as amostras georreferenciadas e por fim para as adaptações locais então nós utilizamos aquele segundo conjunto de dados de marcadores genéticos potencialmente adaptativos também relacionando a camadas ambientais mas especificamente temperatura precipitação e cobertura de floresta e utilizamos uma abordagem de testes de associação desses marcadores com variáveis ambientais para encontrar que regiões do genoma apresentam sinal adaptativo às condições locais em que essas abelhas se encontram bom e fazendo tudo isso que nós encontramos então com aquela primeira filtragem eu falei para vocês que nós testamos os agrupamentos e o primeiro resultado que nós vimos é que essa única espécie se divide em quatro grupos genéticos em quatro populações genéticas então a população aqui populações estão representadas e eu chamo atenção aqui para a população um nós temos quatro indivíduos tem dois sobrepostos aqui nós temos quatro indivíduos que apareceram fora da sua localidade mais provável da localidade da sua população mais provável isso mostrou para a gente primeiro que alguns criadores não foram tão sinceros assim na hora da entrevista mas também mostrou que os dados genéticos são muito robustos que eles iriam eles mostraram para a gente essa essa esse padrão de que esses indivíduos estavam fora da sua área de ocorrência provável em termos genéticos esse agrupamento colocando todo mundo junto aqui no mapa então a gente observa que dessas quatro populações essas populações que estão aqui mais no meio dessa distribuição apresentam maiores misturas cada uma dessas tortinhas aqui desses gráficos de pizza está mostrando a porcentagem do genoma relacionada a uma das populações então tudo bem eu tenho uma espécie tem um indivíduo que é da população 3 rosinha aqui porque a maior parte do genoma dela corresponde a essa população as características genéticas dessa população mas ela também tem uma porcentagem relacionada à população 4 então temos uma área de mistura mas aqui é o centro e as populações das bordas tipo aqui no Maranhão e aqui mais pra Bahia e Alagoas populações menos misturadas a população 1 no Maranhão foi a mais diversa a população 2 ou desculpa menos diversa indicando que é uma população mais recente que está expandindo essa diversidade genética e aqui a população 3 em rosa a população mais diversa pode ser por ser mais antiga e também pode ser por ter maiores misturas aqui com as demais populações níveis de mistura nós detectamos também uma autocorrelação espacial do grau de relacionamento genético até 300 quilômetros de distância entre pares de amostra pares de amostras o que isso quer dizer aqui eu tenho o grau de relacionamento médio entre as abelhas e aqui a distância geográfica entre elas percebam que até aqui essas distâncias vão caindo nessas diferenças de relacionamento genético elas são altas em baixas distâncias em pares de amostras que estão muito próximas isso vai diminuindo em pares de amostras que vão ficando cada vez mais distantes mas ela se torna negativa ao passar de aproximadamente um pouco mais dos 300 quilômetros então isso mostra para a gente que até 300 quilômetros essas abelhas estão geneticamente mais semelhantes entre si do que quando elas passam dessa distância então em relação a como a paisagem está afetando essas alterações da paisagem estão afetando o fluxo gênico dessas abelhas nós detectamos que as variáveis temperatura redução da cobertura de floresta altitude e rugosidade do terreno estão afetando negativamente o fluxo gênico então em termos de como essas abelhas estão respondendo essas variáveis estão o aumento dessas variáveis está provocando isolamento genético então dificultando essas trocas genéticas entre os diferentes pontos de onde essas abelhas ocorrem então especificamente em termos de temperatura e redução da cobertura de floresta nós vemos que com altas temperaturas e quanto maior é a redução dessa cobertura isso impõe mais resistência ao fluxo gênico entre os diferentes pontos o mesmo valendo para quanto maior a elevação e quando a gente encontra terrenos mais rugosos ou mais acidentados nesses pontos isso também impõe maior resistência ao fluxo gênico para essas espécies de abelhas então esse é o caso assim elas poderiam estar a diferença genética entre essas abelhas poderia ser explicada simplesmente pela distância geográfica abelhas que estão mais distantes entre si teriam menos chance de trocar genes de fazer esse fluxo mas esses resultados estão mostrando para a gente que mais do que essa distância genética outros fatores são importantes para determinar essa diferenciação como por exemplo o aumento da temperatura a redução da cobertura de floresta altitudes mais elevadas e o terreno acidentado então em relação a questão do sinal adaptativo 8,51% das sequências do genoma apresentaram esse sinal adaptativo apresentando associação com condições locais da paisagem entre elas temperatura média amplitude de temperatura anual precipitação e cobertura florestal isso aqui são as quantidades de sequências associadas a cada uma dessas variáveis mas mais interessante que isso foi mapear essa variabilidade adaptativa quando a gente fez isso nós observamos um padrão interessante aqui nesse mapa vocês estão observando mais uma vez os pontos de coleta esse sombreado ao fundo são as áreas de brejo de altitude no nordeste e essas cores roxo e amarelo em diferentes intensidades estão indicando diferentes grupos de adaptações e o padrão interessante que nós notamos foi um padrão altitudinal essas bolinhas amarelas elas estão mais associadas com áreas de baixa elevação enquanto as roxas menos que em menor quantidade mesmo que em menor quantidade estão associadas a áreas mais elevadas ou seja nós temos jandaíras de áreas altas com determinado grupo de adaptações genéticas e jandaíras de áreas menos elevadas como outro grupo de adaptação de adaptações genéticas e o que esses resultados indicaram pra gente em primeiro lugar avaliando essa estruturação populacional nós conseguimos chegar a uma resolução maior do que estimativas anteriores então acreditava se por outros métodos tinha-se visto anteriormente que a espécie se apresentaria a duas populações e aí nós vemos agora que são quatro possivelmente quatro em termos genéticos isso é importante pra utilizar essa informação pra delimitar unidades populacionais quando a gente trata de conservação então é importante conservar a espécie obviamente mas essa diversidade genética é tão importante quanto porque assim como a perda de espécies a perda de diversidade genética é irreversível então delimitar esses grupos é importante nesse sentido e também pra investigar o deslocamento desses ninhos como nós vimos no primeiro resultado nós conseguimos identificar indivíduos que estavam fora da sua distribuição provável da sua população então também é uma maneira de detectar isso em relação a autocorrelação espacial do grau de relacionamento genético saber que elas continuam sendo geneticamente próximas até os aproximadamente os 300 quilômetros pode orientar sobre até onde deslocar esses ninhos e que vai ser basicamente respeitando esses agrupamentos genéticos que nós identificamos isso pode ajudar a orientar ações dentro da meliponicultura então em relação a resistência imposta por temperatura aumento das temperaturas e redução da quantidade de floresta nós temos motivos para acreditar que isso tem relação com as ações antrópicas especialmente alterações recentes como falei anteriormente e uma boa pergunta é saber o quanto dessas mudanças climáticas intensificação do uso do solo podem estar aumentando a resistência da paisagem ao frutos higiênico para o futuro em relação ao efeito de altitude e rugosidade isso nos faz pensar um pouco sobre se essas variáveis se relacionam com alguma dificuldade de dispersão das abelhas para áreas mais elevadas nós sabemos que as abelhas sem ferrão tem uma dispersão limitada devido a forma como elas fundam novos ninhos os ninhos filhos são altamente dependentes dos ninhos mãe dos ninhos de origem porque os ninhos filhos continuam vindo coletar recursos alimentares nos ninhos originais de onde eles partiram então existe uma dependência em longo prazo e isso reduz essa velocidade de dispersão e ainda sobre talvez a dificuldade dos próprios zangões ou das rainhas virgens ou de enxames completos de se dispersar a longa distância e sobre a questão que eu levantei anteriormente sobre os refúgios climáticos estarem previstos a ocorrerem nas áreas mais elevadas e também associando aos nossos resultados no sentido de que nós temos as abelhas jandaíras com adaptações nas áreas mais elevadas e diferente daquelas que ocorrem nas áreas menos elevadas uma apesar de nós termos encontrado essa diferença as abelhas jandaíras ocorrem muito mais nas áreas baixas do que nas áreas altas e nós também detectamos esse efeito da resistência imposta pela altitude então quanto mais esses indivíduos estão separados por altitudes com valores muito altos de altitude elas têm menor chance de realizar esse fluxo gênico então uma boa pergunta é se essas abelhas se os refúgios climáticos das abelhas estão no alto estarão no alto daqui a algum tempo como a maioria dessas abelhas que hoje se encontram nas áreas menos elevadas vai fazer para chegar lá então isso chama a atenção para a importância de manter a conectividade da paisagem especialmente essas áreas que ligam as áreas baixas aos brejos de altitude que seriam as matas dos pés das chapadas então concluindo nesse nosso trabalho acho que a principal mensagem de que essas recentes alterações na paisagem impactam negativamente as populações da abelha de Andaira então é importante considerar tudo isso na hora de pensar em planos de manejo e mesmo de orientar a criação dessas abelhas no nordeste brasileiro então como uma síntese número um nós tivemos um contexto de profundas mudanças na superfície do planeta em segundo lugar essas abelhas sem ferrão são um grupo de importância ecológica com potencial muito grande de uso sustentável porém são ameaçadas por ações antrópicas como muitos outros e por fim que essas crescentes variações na temperatura e redução da cobertura de floresta impactam negativamente o fluxo higiênico da abelha jandaíra chamando a nossa atenção para iniciativas de conservação dessa espécie eu queria agradecer mais uma vez ao convite do GEA por organizar esse evento tão importante por dar esse espaço para poder falar de abelhas talvez não tenha atendido a expectativa em falar sobre todas as abelhas como meus colegas conseguiram acho que falando na parte de ecologia de comunidades mas esse é um outro olhar sobre a ecologia populacional voltada para a genética ecologia molecular desses organismos e agradecer aqui a todas essas instituições listadas e me dispôr aí para as perguntas possíveis perguntas obrigada obrigada Jamília você está me ouvindo? estou muito obrigada parabéns pela palestra amei também não falou de todas as abelhas mas acho que falou assim de uma grande parte que foi incrível muito bom o tema na verdade os imenóbitros são incríveis né assim eu acho que pergunta não enviaram mas fizeram alguns comentários aqui adorei lindezas o Rony comentou abelhas mas flores é igual a lindezapura não falou nenhuma mentira a Helenice falou parabenizou a iniciativa tanto do Gé de proporcionar o artrópodo da Repi quanto a vocês também por aceitarem o convite para vir palestrar falar um pouco sobre o que vocês trabalham nessa situação que o país está que a gente tem que falar um pouco mais de ciência divulgar a ciência que a gente faz eu acho que é só de comentário tem algumas alguns comentários e algumas perguntas das palestras anteriores que ficaram a gente vai tentar retornar é só lembrando aproveitem para se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais Instagram e Facebook posso aproveitar e fazer uma pergunta das abelhas pode eu vi que tem no mapa bem assim fora do continente tinha uma pizza que estava quase um quarto de característica genética populacional dos quatro grupos e ele estava bem distante dos outros será que é alguma coisa de levar colônia porque eu achei aquele ponto muito fora do padrão ele estava bem mais abaixo é um que agora não tem como mostrar mas ele estava quase bem um quarto de cada uma das populações aquilo me chamou atenção você chegou a olhar com mais cuidado para aquela população porque esses indivíduos eles são designados para as populações devido a porcentagem mínima que a porcentagem máxima na verdade é relacionada a cada uma das populações ancestrais então e a gente usa um tipo de análise que aceita essa mistura existem análises que não aceitam misturas genéticas então é tipo assim uma divisão mais certeira não mas assim muito rigorosa não aceita que esses indivíduos estariam fazendo essas trocas e houvesse mistura das populações ancestrais então não seria outra população eu não sei exatamente qual é o indivíduo mas eu sei que é aquela galera lá da mistura da população 4 3 ali no litoral mas ela sendo designada a uma das populações só indica para a gente que a maior parte do genoma está relacionada a essa população ancestral X mas não quer dizer que ela não tenha influência das outras então assim não olhei especificamente para esse indivíduo para te responder mas ele está designado a uma dessas populações e aí pode ter influência assim de deslocamento de criadores misturando indivíduos a Anitta Rodrigues está te parabenizando pela apresentação obrigada e aqui alguns comentários que tinham ficado no caso para a Tairim o Rony ele comentou parabéns pela apresentação existe alguma discussão sobre os grupos dentro de menóptera algum grupo instável ou sendo estudado que possa mudar nos próximos anos estamos escutando certo? sim dentro de a ordem como um todo ela é bastante sólida então é um grupo monofilético grupo irmão de todos os outros holometábola e isso já está bem certo mas sim dentro de menóptera existe muita muita discussão do posicionamento das famílias e poderia citar vários mas eu vou me manter por exemplo as abelhas que dependendo da classificação são consideradas como uma única família ou como sete famílias as formigas também parecem bastante sólidas mas as famílias de vespas próximas abelhas que são os crabrones também tem uma grande discussão da parafilia da família em relação às abelhas e os próprios vespas que são as vespas sociais que são as mais conhecidas também de um tempo para cá as novas filogenias tem mostrado que não está tudo tão certo como se acreditava então provavelmente são mais de uma família e esse comportamento social pode ter evoluído de forma diferente do que se pensava então muita coisa pode mudar ainda nos próximos anos A Carol deixou um comentário que é para a Tairinha eu acho mas eu acho que alguém também pode responder outra pessoa pode responder uma vez criei uma loteca de aranha para obter os imaturos quando vi emergiu vários platigás muito louco imaginar como esses parasitóides agem Exatamente tem um amigo que encontrou uma lagarta parasitada e achava que ia sair a vespa que ele trabalha mas na verdade saíram moscas nunca se sabe que vai se encontrar quando é enorme tem uma mensagem também do que é para o Felipe parabéns professores sensacional pelas apresentações vocês nos inspiram muito enquanto estudantes na verdade acho que foi para todos foi para todos olha o Lucas deixou uma mensagem Felipe a formiga morre afogada boiando as formigas elas tem um mecanismo de fazer uma bola se juntarem para poder boiar quando chega um enchente é muito comum quando você vai num resgate de hidrelétrica quando está tendo um processo de enchimento que vai alagando tudo mas se ela conseguir boiar não mas se ela se afundar com certeza ela vai se afogar e morrer esse é o Lucão Tomazete gente boa é o Flávio Felipe você tem plano de novos experimentos focando em diferentes aspectos da inundação na comunidade de formigas do Pantanal com certeza a gente quer avaliar agora o efeito da biogeografia de ilhas em relação a colonização das árvores dentro do período de tempo furoso tolerância termal em relação a antipós-disturba provocada pelo fogo nessas planetas de inundação e comparar a questão da nitificação em relação às áreas alagadas e não alagadas o Pantanal é uma área ainda que foi suco clara aqui pelos resultados dos colégios que precisa ser ainda muito explorado está muito estudado um idioma que precisa ser extremamente explorado e tem pouca gente trabalhando aqui ainda tem muitas vacinas em relação às formigas acredito que tem muitas vacinas ainda no Pantanal só aproveitando me faço com o convite para trabalhar nessas ideias que aquela aluna que comentou deu parabéns para o chefe o mestrado dela foi com formiga e o doutorado em ecologia agora ia trabalhar justamente com esse foco das formigas no Pantanal mais ou menos no modelo que eu fiz com vespas e abelhas mas por questão de saúde uma pedra no rim resolveu atacá-la o médico recomendou que não pode fazer muito esforço de campo então daí a parte de campo ficou de fora e mudou o objetivo mas eu tenho alguns dados já de formiga desses pontos não eram coletas específicas mas a gente pode conversar depois temos alguns trabalhando com material coletado o Alexandre grande Alexandre do Preve Pogo de Corumbá Mato Grosso do Sul que falou que o CNPq aprovou uma verba para o pessoal do Mato Grosso do Sul trabalhar na aldeia indígena junto com a brigada eu pretendo justamente ano que vem trabalhar no Mato Grosso do Sul e com o pessoal da Grande Dourado e também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul ele me falou ele me falou Maria hoje eu vi a Maria aí é a Maria é a Maria agora eu fiz o Rato com certeza vou lá para o Rio hoje tem mais um comentário da Leda parabéns de Ama orgulhosa de ter estudado com você na graduação e ver o teu trabalho beijo não Leda obrigada e tem um comentário da Cláudia também show demais galera e menópteros são lindos mas ainda prefiro as aranhas não comecemos com as nossas palestras gente amor pelos grupos trabalhados né são suspeitos também bom gente eu acho que acabaram os comentários e as perguntas vamos encerrar então o Artropo da Happy Hour de hoje agradeço a cada um de vocês pela palestra foi incrível somou muito principalmente para mim que trabalho com grupo e acredito para todo mundo que estava assistindo também vocês foram sensacionais muito obrigada mesmo tá obrigada a vocês pelo convite também que agradeço excelente agradeço novamente muito bom isso semana que vem tem mais falando de outro grupo para ficar por dentro é só seguir a nossa página lá no Instagram e no Facebook que a gente sempre coloca atualizado tá bom gente obrigada tá bom tchau tchau gente até a próxima tchau